Olá, meu povo! Estamos aqui de novo para mais um episódio do Samba Herredo Podcast, chegando ao episódio número 11, e hoje com uma temática especial, muito especial, porque nós vamos falar do Os Protegidos da Princesa, a escola de samba mais antiga do Carnaval de Florianópolis, a mais vezes campeã com 26 títulos, e que está completando, na data de hoje, 75 anos, e a gente está com pessoas especiais para documentar esses 75 anos de história da grandiosa princesa, das cores verde, vermelho e branco, que é uma referência às cores do estado de Santa Catarina, mas lá nos anais as cores eram outras, e a gente vai contar um pouco aqui também, e lembrando que estamos no estúdio da Caut Visual, do nosso Tiago Cauê, cada vez mais moderno esse estúdio, você que tem um podcast aí, não esquece, aqui é o melhor lugar, o melhor lugar é aqui. Então, estamos nesse belíssimo estúdio, a produção é da Isabelle Santos, e a mesa está pronta, né, com os anfitriões, hoje todo mundo de laranjinha, né, o Lúcio aí está com um laranjado especial, que o celular dele também combina, né Lúcio? Claro. Tudo certo por aí? Tudo certinho, boa noite a todos, tudo certinho, laranja especial, né, laranja é muito especial para mim, vamos lá, mais um episódio de sucesso, vamos ver esse brilho intenso que a princesa tem, né, na história da nossa cidade. É verdade, Jorge Júnior, nosso jornalista, entusiasta do Carnaval, e hoje vamos falar da princesa, lá na tua família tem muita gente da princesa. É, tem um passista da Protegidos na minha família, tem a história do, meu primeiro desfile foi na Protegidos, então tem bastante coisa para contar nessa linda história de amor. É verdade. Rodrigo Darossi, nosso historiador do ramo do Carnaval, ele que é muito saudosista e se emociona, principalmente com as escolas que são mais antigas, e hoje falando especialmente de Os Protegidos da Princesa. Boa noite, Vandrei, boa noite, amigos, boa noite, amiga da mesa. É, realmente, hoje é um programa especial, eu que montei um acervo de coração, por emoção, falar da Protegidos da Princesa vai ser, de fato, um programa muito especial. É verdade, o cenário hoje temático, vocês podem acompanhar várias camisetas dos carnavais que marcaram época, carnavais campeões, carnavais também que a Protegidos não foi campeã, mas fez belíssimos desfiles. Olha, uma história muito bonita, retratada aqui no nosso estudo. Apresentar os nossos convidados, a começar pela Maria de Fátima Gomes de Oliveira, é assim, Oliveira? Não, Oliveira porque é do meu marido, porque ela é da família Gomes, uma família tradicional da Protegidos, irmã do Moacir Gomes, ex-presidente do Vado, do Moraci Filho, filha do grande Moraci, que foi um grande desportista e presidente da escola também. A Fátima, que é muito ferrenha, conselheira da escola e tem uma ligação gigante com a agressão. Seja bem-vinda, Fátima. Boa noite, obrigado pelo convite, é muito gostoso falar da nossa Protegidos, né? É sempre muito, muito especial. A Protegido está marcada no nosso coração, nosso coração é vermelho e verde. Ela está emocionada, ela está emocionada. A largada já está emocionada. Essa é a Fátima Gomes, com muita história, 64 anos, revelei a idade, mas é porque ela já tem mais cancha, né? E do outro lado, o Marcelo Domingos Pereira, o Marcelão, ele é grande, né? Ele é grande, às vezes as pessoas dizem, pô, o presidente da Protegido é grande, né? Mas ele é grande e o seu coração também é grande, porque na verdade, o Marcelão é um cara fantástico, um cara simpático e agora presidente da escola nesse momento marcante, que é o de 75 anos, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso Samba Herredo Podcast. Primeiramente, boa noite a todos, acho que falar de Protegidos é diferente, gente, quando a gente está em reuniões, quando a gente está em algum em casa, falando com a filha, com a mulher, com a mãe, com qualquer pessoa, é diferente falar da Protegidos, que saia num programa que vem crescendo muito, a gente agradece muito, falar de carnaval é bom, mas falar da Protegidos é melhor ainda. É, eu estou vendo que vem muita coisa boa hoje, né? O Marcelão é grande, mas é novo, 34 anos, ainda tem muita trajetória, jovem, presidente cedo, né? Porra, 34 anos, cedo, muito cedo. Mas antes da gente começar o bate-papo, vamos passar aos patrocinadores, lembrando que o nosso grande Felipe, diretor de comunicação da Protegidos, está aqui nos estúdios também, ajudou nessa produção, e a Kimberley Alves, que também é da comunicação da Protegidos, presente aqui com a gente, eles que deram todo um suporte para a realização desse programa, né? Passamos a demanda em curto prazo, eles mataram no peito, resolveram, montaram esse cenário, nos briefaram de informações importantes dos convidados e da história da escola, e nada mais justo que a gente aqui retratar os 75 anos da Protegidos e das outras agremiações também daqui pra frente, fazendo os episódios especiais. Vamos aos patrocinadores, a nossa mão rimar uniformes, que faz as camisas das escolas de samba, dos times de futebol e também dos colégios. Um abraço pra Mônica e pro Ricardo, muito obrigado por apostar no nosso projeto. Sancler Lanches, lá em Coqueiros, do nosso Sanclezão, aquele lanche especial, o X-Mignon, tem uma salada maravilhosa que ele coloca ali, fecha cedo, então vai lá, pede seu lanche cedinho, porque o Sanclezão, ele abre cedo e fecha cedo, então dá uma passadinha lá em Coqueiros. O Zeca Bar, o melhor restaurante de frutos do mar no sul da ilha, de frente pra nossa belíssima ilha do Campeche, o Caribe Florianopolitano, um abraço pro Dudu, né, a Thainha já passou e quem quiser comer um bom camarão e uma anchova, tem lá no Zeca Bar, no Campeche. Silvinho Lanchonete, o melhor X-Galinha da cidade, tem um pão com a môndega maravilhoso também, tem belas porções e aquela cerveja gelada lá nos altos do Morro do Céu, nosso grande amigo Silvinho, na rua Desembargador Nelson Nunes. Um abraço pra tia, pro Silvinho, pra galera toda lá, pro Juan também e a gente logo estará presente. O Ori Boteco, o boteco mais querido da cidade, completou 50 anos recentemente, continua conosco nessa luta e fica sempre aquela lembrança boa, a cachaça tá aqui, ó, pra gente tomar um golinho depois, a pimenta, a pimenta tá desfalcada, levaram uma pro Rio de Janeiro. Alô, Marquinha de Samba. E a correria tá tão grande que a gente não tá conseguindo passar lá pra pegar os quitutes, mas a galera tá sentindo falta. Um abraço pro Alex, pro Odorico e o nosso grande Eury, que também tem as unidades no Santa Mônica e na Pedra Branca, em Palhoça. E temos um novo patrocinador, que é a empresa Agora, de crédito bancário, do nosso grande amigo Michel, e tem um texto foguete aqui interessante, ô Jorge. Grande mito. O salário não tá chegando até o final do mês? Quer fugir dos juros abusivos do cartão de crédito? Quer uma graninha pra dar um rolê no samba final de semana, Alô? Ou até mesmo colocar a pensão em dia e pagar a passagem pra ver o carnaval do Rio de Janeiro? Filho, eu não tenho, mas agora a passagem a gente precisa. É a nossa Agora Promotora de Crédito, que transforma o seu FGTS em dinheiro no seu bolso em até duas horas. E ainda tem empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. O WhatsApp é 3307-8252. Obrigado, viu, Michel? Tamo junto aí. E você que tá precisando de dinheirinho, agora. Agora. É a Agora Promotora de Crédito. Esse texto do Michel é meio a primeira pessoa, né? Já diria o presidente da Liesa, só se for agora. Só se for agora. É o nome do podcast, né? O nosso grande Jorge Pelinjeiro. Jorge Pelinjeiro. Vamos ver se a gente coloque ele um dia aqui via aplicativo. Bom, eu vou passar a bola hoje pro nosso Jorge Júnior. Nossa, pensei que até era pra mim de novo, porque nos últimos dois ele sempre já começava. É, hoje eu tenho uma trégua pra você. Amém. Jorge, a bola tá contigo pra fazer a primeira pergunta nesse debate que se inicia agora. Vou começar com o Marcelo. Prazer, não conheci ele ainda pessoalmente. E falar um pouco também do trabalho pessoal da comunicação que tá aqui. Porque a Protegidos, nesse ano, ele fazia um enredo, o reino da Protegidos, o seguro. E tem um trabalho de marketing diferente do que a gente tá acostumado a ver no Carnaval. O André já fez parte da Liesp, num período que a Liesp fez um trabalho de marketing e comunicação fora da curva. E agora a Protegidos tá com essa linha. Isso é uma ideia tua. Como é que é, Marcelo? Não, isso é uma ideia do Dudu, juntamente com a Kimber, o Felipe da Comunicação. O Felipe é um menino da comunidade, formado em jornalismo, onde a gente tem muito apreço pela pessoa dele, apreço pela profissão que ele vem exercendo. Por ser da comunidade, eu falo muito isso pra ele, que é pessoas assim que são exemplos pros próximos, né? Um dos motivos de obrigar muito pra ele estar na diretoria, ele já tava com o macarrão. Ele voltou comigo no início ali, depois teve que sair pra ajudar os pais e voltou agora. E o Dudu, nosso diretor de marketing, é um cara muito conhecedor, um cara que tá no nosso comitê gestor, um cara que briga muito pela cultura e também pelo Carnaval da escola. Daí a gente tava conversando muito e a gente tem que mudar algumas coisas, tem que profissionalizar o Carnaval, é muito difícil e graças a Deus a gente conseguiu botar a Kimber no time. A gente foi um achado, não foi um achado, a gente disse que foi um tesouro, né? Que deixaram aí, a gente foi e pegou pra não perder mais. Junto com o Dudu, faz uma trinca meio que perfeita, ela, o Felipe, a Kimber, o Felipe e o Dudu. Um trabalho magnífico de briefing, de conversa, de ideias. Todos os três dão ideias e é por isso que o que sai, a gente tá lá só de espetáculo, né? A gente aprova, mas não aprova, vem um negócio pronto, por não conhecer muito. A gente sabe o que acontece, né? De rede social a gente brinca um pouquinho, mas são profissionais da área, todos os três. Quando vem, vem muito pronto, vem muito brifado, vem um conteúdo muito bom. A Kimber, ele tem grandes ideias, o Dudu tem, o Dudu é um, eu falo dele, o Dudu é o nosso compositor, o nosso cogó de ouro. E o Felipe, o menino novo, que aprende muito, que fala muito, que é o nosso comunicador, que é o cara que põe os textos nas nossas peças, é o cara que comunica tão fácil. Ele faz uma comunicação tão fácil entre o texto e o que tá acontecendo na escola, é lógico. Ele é o menino da escola, o menino da comunidade, é o menino que vive o carnaval. Então, ele transmite nada mais do que ele sente e o sentimento dele é o nosso sentimento também. Então, acho que casou muito, o que ele pensa, o que a gente pensa, o que ele passa pro papel, é mais ou menos o que a nossa executiva pensa, porque ele tá no nosso meio, ele é um menino nosso. Então, as palavras dele, as palavras que relutam na escola. É um trabalho que a gente vê, é olhos vistos, desde o primeiro episódio que a gente viu, a Prodigy está mudando, a linha, a imagem, o jeito de se comunicar com a comunidade, com as outras pessoas que não são da comunidade, mas a Prodigy precisa se comunicar. Então, tem essa diferença pelo trabalho que tá fora da curva. É isso, Lúcio? Não, com certeza. Até uma observação que a gente comentou ali, que é um dos presidentes mais novos que a gente tem no nosso carnaval. E a modernidade, né? Porque hoje ninguém confia na pessoa nova. Hoje todo presidente tem que ser o velho, aquele lá que já foi presidente 17 vezes, entendeu? E tem que parar com isso, porque tá aqui a nova geração do carnaval, a nova cabeça do carnaval. E assim as coisas se modernizam. Na escola mais antiga, né? Exatamente. Olha só, dando exemplo, né? Diferente das outras. Estão lá, estão lá com o presidente, já foi 17 vezes, já perdeu 20 títulos e já foi presidente 17 vezes. É complicado. Não, não, eu acho que... Eu acho que o caminho é esse. As instituições ficam e as pessoas passam, né? A modernidade chega, né? A modernidade chegou, é uma realidade. Existe uma necessidade de se comunicar, né? E aí, a Protegidos, com esse novo projeto de comunicação, mostra não só a utilização de novas ferramentas, mas trazendo mentes jovens, pessoas atuantes, né? O Marcelo deixou aqui uma expressão interessante, ó, faz parte do nosso comitê gestor. Isso é dar uma conotação à escola, um encaminhamento empresarial, né? O vídeo produzido pela Kimmeri lá na viagem ao Rio de Janeiro mostrou isso. Mostrou qualidade, excelente edição, mas trouxe conteúdo. Foi uma missão empresarial que a Protegidos foi fazer lá, né? E isso nos orgulha porque é o carnaval que precisa mudar, né? Precisa ter essa visão e é um dos propósitos do nosso Samba e Rede Podcast. Chacoalhar o carnaval e fazer com que ele decole novamente. Mas nem tudo é presente e futuro. Tem o passado e nós estamos aqui para falar do passado. Esses 75 anos da Protegidos, 26 vezes campeã do carnaval, né? Teve um ano ali que a gente quebrou um pouquinho a cabeça para descobrir o 26º, mas era num empate com a Colonia em 85, né? E aí conseguimos chegar na informação correta, né? Celsinho, Pamplona? É, Celsinho, Pamplona. E aqui a Fátima representa uma das famílias mais importantes da história da Protegidos. Tem a família Fraga, tem a família Bittencourt, tem a família Silva, mas tem a família Gomes. O pai dela, Moacir, foi presidente. Não foi presidente? Foi diretor. Diretor, perdão. Meu irmão que sei. O Moacir foi presidente, campeão, né? Todo mundo envolvido, os irmãos, os sobrinhos, os netos. E está aqui para representar o passado, o tempo escrito, as outras eras, a Praça 15, a Paulo Fonte. Como que você vê toda essa passagem da escola naquele tempo que era mais difícil? Hoje é difícil, mas era mais difícil. Eu acho que hoje é mais difícil, porque saía na Praça 15, era só chão, era só chão, era fantasia, só. A gente não tinha carros, o orçamento era bem pequeno, né? E pouca gente, tinha mais gente assistindo do que muito mais, né? Mas essa juventude é muito boa para o carnaval, faz muito bem para o carnaval. São ideias novas, que eles conversam com certeza com alguém que já passou por ali, que já tem uma história na Protegidas. Mas as ideias novas são muito bem-vindas. O carnaval precisa disso. O carnaval não é mais o carnaval, que era com uma cordinha na Praça 15, né? Que era tudo de graça e era feito um livro de ouro. Se ficava na Filipe Schmidt ali, e ali todo mundo ajudava e assinava aquele livro de ouro. Às vezes aparecia, às vezes não. Coisas do carnaval. O futebol também era assim, o livro de ouro, né? É, e assim era. E agora não, né? Agora já é uma estrutura bem maior, né? E a Protegido está aí desde o começo, né? Sendo a mais antiga, a mais vezes campeã, e nascida na Caixa, e passada para o Mocotó, muito bem recebida pelo Mocotó, né? E o meu pai e a família Fraga receberam a Protegido. E essa é a nossa história da Protegido. Eu comecei a sair na Ala das Crianças, eu tinha nove anos, a gente saiu com uma fantasiazinha brilhosa, era um shortinho e um bustier, que nem se fala mais nisso, né? E uma Maria Mole, que quando chegava no final, a gente estava só com o elástico, que eram as pedras de Paralepípedos, né? Ainda é a Praça 15. E assim... Estão reformando e mantendo, né? Mantendo. Porque ele é um prato cheio para desfilar descalço, né? Porque o salto alto ali pode ter problema. Não era bom, não era bom. Até hoje, nos desfiles de praça. Eu não sei como é que essas meninas conseguem, tá? Há muitas tiras e vão descalço. Uma sapatilha, né? É. Mas esse, a gente começou a gostar da Protegido por causa do meu pai, né? Muracy Gomes, que tudo começou com ele. Ele nos ensinou a amar Protegido, a amar o Havaí. E tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri. Mas é a vida, né? Faz parte, faz parte. E a gente segue aí com a nossa Protegido. 75 anos, dia 18. Muita história, né, Marcela? Muita história, muita coisa boa, coisas não tão boas, mas que é boa por crescimento. Fazem parte, né? Sim, é boa por crescimento. E estamos aí. Mais um ano. Ô, Fátima, de todos os carnavais que já tiveram, teve algum pra ti que foi mais especial? Eu guardo, assim, todos com muito carinho, mas o Contestado pra mim foi muito especial. Coincidentemente, eu vim ouvindo do carro esse samba. É. Contestado falou muito forte pra Protegido, assim. Ficou muito na história da Protegido, né? Tá muito, muito empregado. Porque é a história do Estado, né? É a história do Estado. É a história do Estado. E eu te digo mais. Eu já disse aqui em programas antigos que o samba do Contestado tem um samba, o refrão de cabeça é muito forte. Que, na minha opinião, é o mais lindo que eu já ouvi. Daqui dos nossos sambas. Canta a princesa guerreira, é valente a altaneira e sempre a lutar. Canta a princesa guerreira, levanta a bandeira pro povo sambar. É muito lindo. É muito significante. Eu me arrepio, mano, quando eu falo isso. Eu me arrepio. Aliás, foi esse samba aí, Marcelão, que vocês gravaram um DVD no Clube 12 de Agosto, no centro, com aquela roupa que tá atrás de você. E você veio da bateria, né? Bateria que é o coração da escola. Conta pra gente. Já tá emocionado. Tá quase chorando. Tá quase chorando. Conta pra gente a tua trajetória na escola, Marcelo. Começou menino... Novo. Direto na bateria. Direto. Sou jovem, né? Começou muito novo lá, com 12, 13, 12 anos. Direto na bateria. Acho que a família Fraga ali... Eu sou um cara que, na Protegido, todo mundo diz assim, Ah, esse é o filho do fulano. O filho da ciclana. Eu, ao contrário. Meu pai chega na escola hoje, Ah, o pai do Marcelão. A minha mãe chega, é a mãe do Marcelão. Eu, ao contrário. Eu não vim dos meus pais. Eu fiz a história pelas minhas pernas, né? E hoje... As minhas filhas, não. A minha filha já é a filha do Marcelão. A filha do presidente hoje, né? Ah, ela vai no cara da pipoca. Oh, uma pipoca e tal. Ela corre lá nos ensaios e é a filha do presidente. Mas eu comecei na bateria, com 12 anos, lá em 2002. Em 2000, lá vai pedrada. Não podemos falar muito, não. Então, o pessoal vai ver a idade nossa aí. Então, comecei na bateria, é muito novo, assim. A gente pegou um mestre Leco. O cara que a gente tem uma referência monstra, assim. O cara que eu fui... Eu fui ritmista dele. Fui diretor dele. E hoje sou presidente. Ele é diretor da escola na minha presidência. Então, o cara que... Leco Padilha. Leco Padilha é um cara que eu tenho uma referência máxima. Quando a gente fala aqui dos mais velhos, assim. O cara que a gente... A nossa enciclopédia na diretoria, no comitê gestor, o Leco. O cara que está sempre dando... Ele dá sempre o espitáculo certo, assim. O espitáculo que a gente imagina que não vai vindo Leco. Vem do Leco, assim. Não é o pum. As cartadas certas, assim. É o cara que a gente tem muito respeito. Então, eu vim lá em 2002. Peguei o Leco na bateria. Depois pegamos o Rico. Depois o Marcelo. E vim crescendo. Eu tenho, por si, um espírito muito grande de liderança, assim. De proteger sempre os meus. E estar muito próximo dos meus, assim. Eu acho que esse meu jeito... Eu vim protegendo, vindo, vindo, vindo. E depois, em 2016, me tornei diretor de Barracão, Leco. Diretor de alegorias. Em 2016, no carnaval árduo, assim. Um carnaval muito grande. Para mim, o maior da escola. Da história. Para mim, o maior da história. Para mim, o maior da história do carnaval de Florianópolis, assim. Foi um carnaval absurdo. Que a proteger fez no carnaval... Foi em Rússia, né? Foi em Rússia, Rússia. Um carnaval fora da curva, assim. Fora da curva. Um carnaval nível ali... Samba do Conrado, Laurindo. Samba do Conrado, do William. O William. É um... Um carnaval... Aspiração. É. O carnaval fora da curva, assim. O carnaval muito acima. Ali, ó. A diretor de alegorias. Barracão da escola, assim. Trabalhar. A minha filha, com seis meses, ia para o barracão da escola comigo. A mãe dela ia trabalhar. Ela ia para o barracão comigo, com seis meses. Poeira. E coisa arda. E solda. E ela junto. Depois, eu fui diretor em 2016. Daí, depois, eu fui diretor financeiro da escola, na gestão do Caio Xoxó. Daí, o Caio saiu. Eu assumi a presidência da escola naquele ano de 2019. Com o Tubá. Para mim, o mais conturbado da escola. No ano de 2019, eu assumi a presidência. O ano da reedição do Xire. É. Foi a reedição do Xire. Falamos dos orixás. Samba do Marquinhos Cavaco. Daí, foi uma eleição. Perdemos a eleição. Cabeu seguida. Daí... Me lembro disso. É verdade. Perdemos a eleição. Para o macarrão. Para o macarrão. O que o conselho da escola decidiu, né? Então, a gente respeita. Mas o jogo é assim. Você pede hoje para ganhar amanhã. Portanto, é se colocar à disposição. E daí, depois, numa conversa com o Dudu, numa conversa com a escola, me botei à disposição lá da frente. Daí, entrei para a diretoria de carnaval da escola. Daí, trabalhamos naquele ano de 2020. 21, não teve carnaval. Daí, teve a eleição. Daí, viemos para a eleição. Ganhamos a eleição. Estamos aqui como presidente. Trabalhando bastante. Aprendendo muito. Ensinando pouco. Aprendendo muito. O lema é trabalhar. A gente fala isso. Nosso lema é trabalhar. Nosso lema é disposição. A gente tem reuniões até 3, 4 da manhã. Muita dedicação. Muito suor. Para que a nossa escola consiga... Está sempre brilhando. Para que a gente consiga estar sempre lutando pela nossa cultura. E lutando pela nossa escola. Para que crianças... Que a gente vê muito. Falo muito isso para a minha filha. Minha filha é de 8 anos. Eu sempre falo muito. O pai luta muito. O pai está muito fora de casa. Ela sente um pouco da falta. Mas para que lá na frente. E crianças como tu. Tenham escola de samba em Coelhanópolis. E carnaval em Coelhanópolis. Acho que esse é o lema que a gente tem que deixar. Lutar muito aqui hoje. Para que lá na frente não acabe isso. A gente sente que se não tiver pessoas lutando por isso. Por essa cultura. Por esse carnaval. Por essas escolas de samba. Que a gente tanto ama pela escola. Que a gente tanto se dedica. O futuro delas pode ser muito curto. Então por isso que a gente se dedica. Por isso que a gente veio doar o tempo para minhas filhas. Eu dou muito mais tempo para a escola. Do que para a minha família. E aí Lúcio. Como é que se vê aí o depoimento do Marcelão Nova Geração. E a Fátima Velha Guarda. Olha. Falando ali sobre. De fato a Protegida tem uma história imensa. A pioneira do nosso carnaval. E falando já dessa nova geração do Marcelão. Eu trabalhei na Protegida em 2020. Na parte de comunicação. Junto com o Dudu. O Cione na época. O Marcelão era diretor de carnaval. E a gente vê que eles são até chatos. De tão apaixonados que eles são pelaquela agremiação. E até um pouco difícil. Eu né. Como todo mundo sabe. Eu não escondo para ninguém. O meu amor pela minha escola. Que é a ONU da Coluninha. E o pessoal ficava até meio assim. Ah o que que esse guri da Coluninha está fazendo aqui. Que não sei o que. Blá 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 blá. Mas que é normal. A gente entende. Até porque até mesmo. Se chega alguém na Coluninha. Na Consulado. Pessoal. O que que essa pessoa veio fazer aqui. Mas sempre com a intenção de somar. Mas é. Parabenizo. A gente já parabenizou aqui. O trabalho do Marcelão. Em outros episódios. Por essa nova identidade. Por essa nova Protegidos. A nova princesa. A Protegidos. Parece que não está fazendo 75 anos. Parece que está fazendo seus 20. Seus 25. Pela nova identidade visual. Pelo novo trabalho. Pelo destílio crítico. Que fizeram. Nesse último carnaval. Parabenizar também. O pessoal da área de comunicação. Estão dando um banho. Na identidade visual. O Olipe. Meu Deus do céu. Sempre louço. Estamos à disposição. Sempre muito receptivos. Né. Com o meu trabalho. E é isso aí gente. Quando falou sobre paixão. Vou perguntar para a Fátima. Paixão. Você é uma escola. Mas tem escola que você não gosta. Ou você. Prefere não ver. Perguntar para os mais antigos isso aí. Acontece isso há muito tempo? Muito tempo. Meu pai dizia que eu herdei isso da minha avó. Da mãe do meu pai. Eu nunca vi a Copa Lorde destilar. Nunca vi. Nunca vou ver. Eu sempre me coloco de costas. Então. Eu nunca vi. Nunca. Nunca. Não sei se vem bonita. Se vem feio. Para mim sempre vai vir feio. Mas assim. Eu nunca vi. E nunca vou ver. Mas é o meu amor pelo protegido. Eu sou. Eu. Eu vivi muito. Eu comecei. Criança. Como já falei. Eu passei pela bateria do Mestre Rato. Pelo Camargo. Pelo Rick. Pelo Leco. Pelo Marcelo. O primeiro ano do Marcelo. Eu ainda estava na bateria. Começamos com o Reco-Reco. E depois. Eu me chucai. Então. É muito amor. Eu não me permito. Elogiar a outra. Não me permito. Eu não. Eu não tenho. Essa grandeza. Como falaram aqui. O Marcelo já empurrou o carro. Já ajudou. Eu não tenho essa grandeza. Porque. Eu sou doente. Assim. Lá em casa. Eles sempre perguntam. E aí. Fátima. Como é que está protegida? Eu disse. Campeão. Tá. E a roupa? Maravilhosa. Linda. Figurino. Perfeito. Está perfeita. E assim. Quando eu saía em ala. Eu vinha com a fantasia. Bem embrulhadinha. Porque eu não queria que visse. Se estava feia ou se estava bonita. E. Eu sou muito. Muito. Muito protegida. Muito. Assim. Eu já fui do Grêmio. Eu já fui tesoureira. E a gente que está lá dentro. A gente sabe. Não é Marcelo? Que é tudo muito contadinho. É. É uma luta. Muito. Muito. Muito difícil. Mas é muito. Para as agressas. É muito bom. Engraçado. Em outros tempos. A gente ia tratar isso. Como uma coisa antipática. E. Eu prefiro ver de um outro ponto de vista. Isso é puro amor. Pela escola. Dizer que não vê a outra. A gente conhece amigos nossos. Que também viram. De costas. Com o campo. Quando o adversário está atacando. Com certeza. Mas isso é uma coisa romântica. É. É uma coisa que a gente. Eu que estou com 44. Escutava. Essas histórias. Mas tu está me relatando. O que tu ainda fazes até hoje. Ainda faço. Mas só com copa? Só com copa. Ah, tá. Ah, tá. É porque tudo começou copa e protegido, né? Sim, a origem. Tudo começou. Era muito ferrenha a briga. Tanto é que o copa nasceu de uma briga da protegidos. Que a protegidos foi fundada na caixa. Nos canudinhos. Nos canudinhos. E dali saiu a Copa Lorde também. De uma briga entre diretoria. E foi fundada. Então, a gente tinha isso. Tinha essa rixa, né? A gente desfilava. E dia... Quando saiu o resultado, a minha mãe dizia assim. Não vai. Porque era fogo. Era gilete. Era briga. Era gilete. Era terrível. Cortavam-se as fantasias. Era terrível. O meu pai levou uma guarda-chuvada na antiga diretura, quando estava anunciando o resultado. Na diretura. Na diretura. E disseram logo. Foi alguém da Copa. É porque não tinha coloninha. A coloninha era de criança. Foi em 1962. Mas não vinha para... Filhos de Continente. Mas a briga realmente era as duas. É que tinham filhos de Continente e outras agramiações menores. Filhos de Netuno. Até os blocos ali. Bororós. Enfim. É. Protegido veio do bloco Bororós. Bororós. Mas competindo mesmo, protegido de Copa. Era o jogo direto. Era o jogo direto. Clássico. Era o clássico. Clássico. Depois veio a Academia do Samba. Mais para frente. O seu Silvio fala... Império do Samba. O seu Silvio, o nosso único fundador do livro dos quatro, né? Silvio Seraquim da Luz, fala muito isso. Todos são oriundos da Protegida. Todos. Uma das palavras que ele fala quando a gente conversa com ele... É um pouco, né? Conversamos pouco. Queríamos ter um pouco mais da essência dele, né? Mas uma das coisas que ele fala... Todos são oriundos da Protegida. Todos. Sábio, né? O seu homem sabe. É. O homem que viu a escola nascer, né? Sim. Viu o carnaval de escola de São Borda. Estou tentando trazer o homem, mas é difícil. É difícil, né? Eu acho que nós vamos ter que levar o programa inteiro para lá. Ali na Mauro Ramos. Mas, assim, aqui a gente vê vários carnavais marcantes, né? A Protegidos, ela tem sua maioria das conquistas na era Praça XV, né? Depois foi campeã na Paulo Fontes, na Ney Crido. São quatro títulos, né? 2001, 2002, 2014 e 2015. E o último foi na gestão do Mocinho. É, do Mocinho, teu irmão Mocinho Gomes, né? E aqui nós temos alguns carnavais interessantes. Ali é o Beto Carreiro, 2009. O mais fácil, o carnaval mais fácil de vender da Protegido foi o do Google. Explodindo. Pelo momento também, né? Momento. Estourando. Todo mundo queria sair na Protegido. Foi muito fácil vender. Quem trabalhava nas vendas, quem organizava era o Renato Reis, né? Voltou para a escola agora? Voltou para a escola. E eu trabalhei com ele e foi muito fácil vender fantasia. Na cidade, no estádio e no Brasil, né? É. Quem estava vindo. Eles telefonavam e diziam, eu quero sair perto do Google. Acabou não vindo, né? Aí a comissão de frente veio com uma bola assim, vai sair o Google da bola. Lembra isso? Ele estava jogando. Aí saiu a Chiguetes. Foi no Chile, né? A Chiguetes. Não, não, não. A Chiguetes. A Chiguetes saiu naquela comissão. Ela teve aqui e falou. Descobrimos que ela foi... Comissão de frente da Protegido. Comissão de frente. É, legal demais. É, mas a história da Protegidos coincide com a história da cidade. Esse pavilhão, por exemplo, que está aqui, que eu tenho uma profunda admiração por esse pavilhão, pela feitura dele. Ele é muito bonito e eu respeito muito o novo, que é moderno. A gente pode até fazer uma comparação de costura, que ali já é uma questão mais plotada, que o momento de hoje permite e antigamente era abordado. E esse pavilhão abordado aqui, me lembro de Botequim, embaixo da passarela, nos anos 90, quando a gente estendeu nesse pavilhão. Então, é um pavilhão lindíssimo. Recomendo a vocês, que gentilmente trouxeram todo esse material, eternizarem isso em quadro, porque isso aqui é uma bandeira. Não é uma bandeira, é um troféu. Um troféu para a eternidade. Então, temos a honra de ter esse pavilhão brilhante. Me lembrei de uma situação ali do Marcelo, e aqui nós podemos fazer um comparativo. Para ela foi o do Contestado, que não foi campeão. Para o Marcelo, foi o da Rússia, que não foi campeão. Não necessariamente eles têm a mesma opinião. Eu acredito que o maior desfile da história da Prodigy foi o da Rússia. Mas a cena mais marcante não foi no desfile, para mim. Na época, eu era diretor da Aliesto. A gente vivia na passarela o tempo todo, principalmente nos meses que antecedia o carnaval. Um certo dia, quando eu, pela Avenida Gustavo Richar, na reta final, na semana final do carnaval, parei na sinaleira, para fazer o retorno lá embaixo, e entrar nos carros, e os carros da Prodigy ficam sempre ali do lado. Quando parei na sinaleira, olhei para o meu lado esquerdo, tem o Centro-Sul e os carros, e eu vi o tamanho daqueles carros, que eram quase da altura do prédio do Centro-Sul. E aquele urso, cara, foi uma cena que eu nunca vos disse. Não foi nem na Avenida. Na Avenida, o urso chorou, como a Olimpíada de Moscou. O Michel, não é o Michel Michel? Naquela semana final, que pegam-se os elementos, as esculturas, e você dá um up final e só deixa a iluminação por hora do desfile, que o carro estava praticamente pronto, aquilo ali, para mim, foi uma cena assim, que carnaval que virá. E tive a oportunidade de ir algumas vezes no barracão, visitar. Aliás, o barracão da Prodigy tem muita história. O famoso bailante da ilha. Fundo de quintal. Fundo de quintal. Vários surdos. Não é do teu tempo, mas assim, o pool era uma movimentação danada. Trabalhei muito na bilheteria. Já atravessei aquele cemitério a pé para chegar na Prodigy. Sério? Já. Isso é uma assombração? Uma assombração não vi, mas... Deu medo de... Então, assim, é uma história riquíssima, cara, que nos emociona, porque é a história da cidade. Meu avô saiu na bateria da Protegidos aí durante décadas, né? Ele era um ferrenho apaixonado pela Protegidos e cresci escutando a Protegidos. Ó, a Protegidos vai desfilar. A Protegidos vai buscar o campeonato, né? Lá no Morro do Céu, quantos presidentes da Protegidos passaram por lá? O Caio foi o último, mas o seu das cuia foi presidente da Protegidos, morou lá até o falecimento. O próprio Luizão, joguei muito botão na casa do Duca, filho do Luizão. Luizão foi massagista do Figueirense e presidente da Protegidos. Vi uma foto dele uma vez no barracão, e ele era forte, né? Sim. E vi a foto, um banner que tinha lá no barracão, com todos os ex-presidentes da Protegidos. Existe esse banner aí, né, Marcelo? Não, acho que perdemos. Pô, esse banner era... Perdemos em 2016, eu acho. O que eu ia fazer, gente? É. Pô, fotos muito. Lá no projeto. Luizão. Aí teve Hélio Cabrinha e... Seu Marinho, que está aí vivo ainda, dando aula de conhecimento. O falecido Enio, que era irmão deles também. Aí a família da Tidy. Do parque. O Haroldo. O Haroldo do parque, é. A família da Tidy todinha. Zé Foguete. Enfim, o Maíque, que foi mestrado da Protegidos. Seu Bona. Seu Bona. Seu Bona. Seu Bona, né? Dona Didi. Dona Didi com a sua pensão. Pô, a Dona Didi tem uma história à parte. Merece um livro. É. A sua pensão ajudou muita gente, ajudou os jogadores do Havaí. A pensão dela era ali embaixo, perto do Adolfo Cone. Tinha outra lá também. Ela está aqui do meu lado, né? É, a Dona Didi, que é representada pela Dona Lica também, que tem parentesco com ela. Enfim, gente, eu estou contando algumas histórias que nesses 42 anos eu aprendi lendo, ouvindo as pessoas, vendo na avenida. Mas vocês têm mais histórias que a gente, que são as histórias de bastidores, né, Fátima? Você, principalmente, né? Está pintando o cabelo também. Faz parte. Faz parte. É muita história, né, Fátima? Tem muita história. Muita história. Teve um ano que a gente estava esperando para a fantasia e foi lá no Epic, lá em cima. Na fábrica de bordados. Na fábrica de bordados. E não vinha, e não vinha, e não vinha, e era bateria, quesito, né? É, quesito. E daí a gente, as meninas, vieram só com a blusa, e cederam a calça porque faltou para os homens. Então, a gente veio só com a blusa, que era comprida, era uma casaca, né? E era uma cabeça de boi, de cavalo, não sei que cabeça. Mas isso já era... Paulo Fontes, isso? Paulo Fontes? Paulo Fontes. Até hoje a gente não sabe. Até hoje a gente não sabe. Mas deu certo. Deu certo. Veio todo mundo. Acontece muito isso no Carnaval e São Paulo. Ah, muito. Em cima da hora ali, faltou um negócio proviso e vai. Em cima da hora, de fato, em cima da hora mesmo. Em cima da hora de entrar, a gente já está entrando e está ainda consertando alguma coisa. Muito. Impressionante. Assim, entrega de fantasia, não é uma coisa fácil. Porque aqui é muito diferente do Rio, né, cara? A gente conversa muito. O que é que eu digo que é muito diferente? E no Rio, os caras cuidam das suas fantasias. No Rio é 80%, se não 90% da comunidade de pessoas que se doam para estar ali. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui é muita gente que compra, muita gente que às vezes desfila para o desfilar e tal. Quer ganhar. Muito embora protegido, sim, um chão muito forte, um chão magnífico, mas a gente tem que comercializar fantasia. Esse ano, eu estou meio com uma ideia de a gente comercializar um pouco menos e tentar botar mais gente nossa desfilando até para que a gente tenha esse chão. A ideia de a gente ter o pavilhão é isso. A gente vai ter um pavilhão, a gente vai investir num pavilhão para a escola para que isso seja um investimento de fato, que reverbere no canto da escola. A gente não vai gastar, a gente vai investir para que a escola passe cantando como nos últimos anos. Então, isso de fato é de suma importância e entra muito nisso. Quanto mais tem as pessoas tuas, o que eu digo tuas é a pessoa envolvida com o projeto, tu vai ter muito mais cuidado de uma fantasia. Eu tenho um bracelete, eu vou cuidar. Até uma devolução depois. Até uma devolução. Um próximo carnaval. Tudo isso. Agora, a pessoa que for lá comprou, ela bota essa palinha embaixo do braço, meu irmão. No outro dia vai, esquece, cadê a cabeça? Eu não sei, quer destilar. Já está na cabeça dos turistas no final do desfile, lá todo mundo passeando. Essa é a dificuldade que a gente tem para a Anópolis. além de que o valor da fantasia que a gente produz é muito maior do que o valor de venda. Ele é muito maior do que o gasto, por exemplo, X mil, X para fazer uma fantasia e vender ela, por meio X. Isso quando vende. Então, é muito difícil a gente tratar, é um tratamento muito difícil. Ainda tem muita gente esperando a sobra? Tem. Bastante, né? Sempre teve, né? Esse ano a gente vai inverter os fatores, a gente vai cadastrar as pessoas que a gente vai ter que trabalhar muito mais a força da comunidade de alguma outra maneira, fazer cadastros, fazer cadastros com potas, assim, a gente vê. Acontece muito isso no Rio, né? E eu falei muito, eu falo muito isso por departamento de carnaval, por comitê, o diretor da escola, o cara vão fazer carteirinhas da comunidade, carteirinhas de pessoas que desfilam, que amam a escola, tá aqui a minha carteirinha, tá aqui a tua fantasia, tá aqui a tua fantasia, tá aqui a tua carteirinha, no vento vem buscar de novo a tua fantasia. Acontece muito no Rio, isso dá muito certo, mas como eu falo, aqui é tudo uma luta, a gente tá inovando, a gente tá não inovando, isso aí é o que tem que acontecer, é o que já aconteceu muito, então a gente tá tentando que isso volte pra que fique mais forte o nosso desfile, pra que fique mais forte o carnaval, acho que a gente gasta muito com arames, de um ano pro outro, e a gente gasta pro desfile e acaba e vai embora e joga no caminhão de lixo e joga onde for. Sempre tem que começar, né? Sempre tem que começar. Então, a partir do momento que tu começa de 30%, já é 30% que tu consegue investir mais no teu carnaval. Tu começa do zero, tu não tem 30%, tu não tem 10%, tu não tem nada, tu tem que começar do zero, muito embora a prefeitura nos últimos anos ajuda, o Topazio ajuda muito, acho que é um prefeito que incentiva muito o nosso carnaval, muito embora tenha secretários do lado dele que gostem muito, é uma sorte que a gente tem, o Fábio Botelho, que foi presidente da Liga, é um cara que é o braço direito do prefeito, pode ajudar a alavancar, ajuda muito, direcionar. Isso, a gente tem lá o Fábio, o Mamute, tem lá o Fábio, o Mamute e o Fábio Braga, que são pessoas que amam, que gostam do carnaval, que ajudam muito no carnaval, então é isso, mas o carnaval é difícil de fazer, é por isso. O Fábio Braga e o Mamute são protegidos. Graças a Deus. O Mamute é filho da Fátima, da Fátima do Carlão, o Mamute é protegido e doente. E o Fábio Braga também já estava militando um tempão aí na Avenida. O Braga é diretor da Avenida, o Braga é um cara que liga a outra escola na Avenida, então são caras que a gente tem essa noença de ser protegidos e uns caras fortes. É, eu vi esse negócio de se associar porque eu acho que ainda estava vigente esse negócio de ser sócio, aliás, estou em débito com a Protegidos, eu estava como sócio, acabei passando um momento financeiro diferente, vou ter que voltar, mas eu vi que tem planos para os eventos, tem que botar em dia lá, tem que botar em dia a minha carteirinha lá. Explica, cara, explica o assunto não ficar com ciúme. É, porque assim, eu cobro das escolas de samba também isso, eu gosto de ser sócio de todas as escolas, se possível, porque eu criei no Saudosos Carnavais uma hashtag é pelo pavilhão, é pelo pavilhão, eu trabalho também com futebol, eu sou sócio do Havaí, sou sócio do Figueirense, é pela instituição, o Roloso está surpreso, eu estou surpreso, eu também. Porque o seu trabalho com futebol é pelo futebol, se eu gosto do carnaval, se eu respiro o carnaval, não importa com a minha escola, quanto que é, nem que eu faça o mínimo, mas se eu puder ajudar, eu vou botar aquela semente ali. Se todo mundo pensar assim em botar um pouco, todas as escolas vão crescer juntos. Jorge, me lembrei de um amigo nosso, tais em todas. Tais em todas. É o que a gente fala, qualquer pouco é muito. É. Qualquer pouco é muito. Então ajuda muito, qualquer pouco ajuda muito. De pouco em pouco, né? Então se todas as escolas montarem um planejamento como esse, e que é atrativo, quem frequenta vai olhar e vai dizer, pô, se eu me associar, aqui eu vou ter desconto, é camiseta, é evento, fantasia em tudo. Eu não desfilo, mas eu gosto, eu frequento esses lugares. Então, é muito interessante você divulgar isso aí. Hoje tem os meios que a gente está falando da tecnologia, da informação, de se chegar às pessoas que realmente se interessam por isso. Então existe um filtro muito grande tecnológico que a gente acaba despertando esse interesse na população do samba, do povo do samba. No meu caso, se eu puder ajudar todos, eu estou ajudando. Esse modelo de associação é interessante para o carnaval, que é um modelo que já existe há muito tempo no futebol, nas escolas de samba. Quem consegue se beneficiar disso está na frente, porque você tem uma renda, não é uma renda que vai te render 100 mil por mês, mas vai te dar uma renda que você consegue contratar uma equipe de comunicação, o salário dessa equipe está pago o ano inteiro, porque essa turma que a gente consegue ter um fluxo financeiro. A gente até falou aqui com o Rafa da UIN, falamos já com o Renan da Jardim das Palmeiras, a dificuldade de ter receita todo mês. Mesmo que a Protegista tenha sua sede ali no Itacurubi, ela não gera dinheiro porque ela não gera eventos, não é um lugar hoje para eventos, já foi ali, o André falou de show, o único show da vida que a minha avó foi foi um show do AGP ali, e ela saiu escandalosa, que ele entrou mamado, falou mil palavrões, quer dizer, ele foi preso em Itajaí, eu falei que eu vi o AGP hoje, eu vi no Facebook, deixa eu completar, eu vi o AGP hoje, eu falei, vi a AGP hoje no Facebook. O Moacir foi buscar ele, ele foi preso em Itajaí. Por quê? Por cachaçar o monstro, né? E... Escandalizou minha mão, o AGP, escandalizou minha mão, está aqui para se defender, pode contar a história. E daí, quando ele trouxe ele, foi lá buscar, foi lá buscar, sorriso de carro, e trouxeram, e eu trabalhei, eu estava na bilheteria, trabalhar, e daí, ele chegou, ele estava muito, muito alterado, muito, foi muito difícil, e daí ele disse, eu não vou, não vou cantar, e o meu irmão dizia, vai cantar. Estava todo mundo lá, né? Tinha vendido tudo, e... Mas ele incomodou um bocado para subir naquele palco. Só a gente que estava nos baixos de dores, e aí ele subiu no palco e fez um baita show, que ninguém desconfiou o que se passou lá atrás. Conheço algumas histórias assim. O relato da minha avó, a minha avó, falou um palavrão, a torta é direito, muito louco. Muito louco. Eu fiquei apavorado, ela dizia para mim, eu era pequeno, não me contei desse show também. Dona Cecília, muito religiosa, professora, educadora, aliás, um abraço para a dona Cecília, que daqui dois dias, vai fazer 90 anos. Que coisa linda. Muita saúde para ela. A gente está falando aqui de ganhos, de mensais, a gente tem um barracão, mas ele tem custo mensais, né? A gente paga água, luz, tem que cortar o mato lá, que o pessoal nunca vai reclamar tanto, nunca tem um mato para crescer tanto. Tem muito pré de volta, né? O pessoal é reclamar, então a gente, a gente além, não tem ganhos. Tem o pessoal que não incomoda, mas tem o pessoal aí. Tem o pessoal que não fala nada ali, né? A gente já foi para uma outra. Tem custos bem altos, nosso custo é alto. Anos atrás, anos atrás, eu vi um projeto da Protegidos, que ia fazer um acordo com o governo, o governo ia pegar aquela área, ou a prefeitura, não lembro se era o governo ou a prefeitura, ia pegar aquela área, e a Protegidos ia fazer uma quadra em outro lugar. isso morreu na casca? É, a gente participou pouco, assim, eu participamente, participei pouca dívida. Faz tempo, faz mais de 10 anos. Sim, estava tudo certo para isso e parou. Nossa, mas seria ótimo, né? hoje o maior problema vai ser aonde? Aonde? Tira a Protegidos dali, bota a Protegidos para fazer uma quadra e um barracão aonde? Tem essas, não é briga, tem esses porquês, esses poréns, não é só tirar dali, é para onde a gente vai e qual a estrutura que a gente vai ter. Tirar é fácil, e aí, onde é que nós vamos? E se a passarela mudar para a Viz Presa Sul? É interessante? Olha, não sei. Esse é um sonho, né? Eu sou um cara muito enjoado, chato e velho, né? Para mim, ficaria ali para o resto da vida. Eu gosto assim, porque é cultura, é onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu via, onde da janela da casa da minha avó, eu via a passarela. Onde o Mocotó pode se ver, né? Onde quando a gente desfila, a gente desfila para frente do nosso morro, dá mais energia, dá mais garra, tu olha ali, parece que a Protegidos joga dentro de casa, né? Aqueles fogos lá de cima, né? É, a gente teve de novo, quando tu vê o fogo lá de cima, a gente chora, tu imagina quando... Então, eu, por mim, não sairia, mas eu creio que vai sair, eu acho que ali é um terreno da União, não é o terreno do município, então não tem nem onde a gente querer bater muito pé, mas, sendo para lá, a estrutura da Protegidos seria igual a das outras, não sei como é que seria essa estrutura de alegorias, de barracão... O ideal seria mudar, de fato, a passarar de lugar, de fazer uma cidade de samba como eu. Essa é a ideia, a ideia do... É o ideal. O Topaz falou isso, eu digo o Topaz porque ele falou em reuniões dos presidentes isso, é uma das coisas que ele falou e quer fazer e quer brigar para fazer, ele já até conversou com o pessoal da União para pedir aquela área ali porque corta o município, tem direito a um pedaço do terreno, não sei de lei agora, não sei qual é essa ali que se enquadra, mas é uma ideia dele de montar esse projeto, de fazer essa estrutura, não a cidade do carnaval, a cidade do samba, a cidade cultural, a ideia dele é fazer a cidade cultural onde lá põe um barracão para boi de mamã, um barracão para não sei quem das bruxas, que envolva não só o carnaval, e automaticamente tem um barracão para cá numa das escolas de samba e uma passarela onde comporte bastante... A cultura afrodescendente, a cultura afrodescendente, a cidade vem caminhando para a escola cosmopolita, tem várias culturas, várias etnias, e o caminho é esse, é inevitável, a cidade está crescendo e basta saber quando, é a grande pergunta, mas eu vejo que pode acontecer muito mais rápido, porque as questões estão menos burocráticas hoje em dia, se você tiver vontade, vai lá, pede oficia, escuta o debate, contrata um projeto, vai e executa, vamos aguardar, mas isso aí cabe ao executivo municipal, nós estamos aqui hoje falando de protegidos da princesa, 75 anos de história, e o Marezinho fala assim, protegido, protegido, aí eu tenho uma pergunta, na protegidos ou no protegidos? Aquela eterna discussão. É uma eterna discussão que ninguém sabe responder. Fala o que, Marcelo? Na protegidos, daí tem hora que é... É a escola de samba, mas também é o Grêmio, porque já foi a escola de samba, hoje é o Grêmio, então por isso. Então o samba é a protegidos, é a protegidos. É, mas de que ano é? Que coisa linda. Os 80. Ô Jorge, me lembrei do relato de infância, não é? Teu primo, teu primo Diógenes, teu primo segundo, o pai dele o Wallace, e o tio dele, o Carico. O Carico foi um grande compositor da Protegido, do lado morto. Deixar esse documentário aqui morto, só tem um monte de gente que fez história. O Carico. Sempre ouvi, meu pai falava, o Carico, o Carico já morreu. Foi um grande compositor da Protegido. Eu estava aqui falando com o Marcinho Guimarães, que é o dono do Boi de Mamão lá na cidade, o cara que mantém essa cultura, até falou que ano passado chegou a trabalhar, quase teve uma ala do Boi de Mamão no desfile, mas aí não tinha tempo hábil para fazer. Eu estava perguntando, pô Marcinho, que ele era um dos cabeças do Boi de Mamão junto com meu pai, mais uma turma lá do Morro do Céu, que ano que foi que a gente saiu no Boi de Mamão na Protegido. Ele falou, ou 91, ou 90. E 90, era Farro do Boi. Então, acho que foi o desfile de 91. É provável. Farro do Boi, o primeiro desfile da minha vida. Eu lembro que era a última ala, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu estava lá dentro do cachorrinho desfilando com a Protegido. Morro do Céu tem uma pessoa que morou lá que era protegido de coração e com a Palódia por convicção. Negativo. Ah, sim. É a frase dela. É verdade. Ela começou na Protegida. Ela era protegida. Sim, ela falava sobre a Protegida de coração e com a Palódia por convicção. Teve uma briga com o Hélio Cabrinha, né? É. Uma desavença. Uma pequena briga. Imagina. Imagina. Hélio Cabrinha lá no sistema. Negativo. Ah, sim. É, mas a Bíblia foi tão feia, hein? Porque tem muitos anos que ela foi para o Copa. Tito faz falta, pô. Imagina ela aqui com a gente agora. Ah, programa de cinco horas. Ela tem bastante história. Muita história. Eu pergunto para o Marcelo do Carnaval da Protegida. Está falando bastante de indo para trás e para frente. O Carnaval daqui a pouco, 2024, um samba que tem muita gente que é contra. Não é ilegal, não é imoral, mas muita gente que fala do samba patrocinado. A Protegida tem uma empresa por trás que ajuda a fomentar o samba para o ano que vem, esse enredo. É um samba, o apoio dessa empresa. Seria fundamental para o Carnaval no ano que vem ou vocês teriam um plano B? Não. A gente tinha três enredes. Não tinha nem esse do segundo. A gente tinha três enredes para começar a entender, a estudar. A gente estudou um ou dois, até para que, se não desse esse plano, ficasse como o B e C. A gente tinha dois, três enredes. Temos, não tínhamos, temos. E quando pintou essa ideia do seguro, nos agradou muito. Não é só uma empresa. Hoje, a gente está com uma empresa, mas a ideia é que a gente consiga captar mais. Esse é o projeto que a gente iniciou uns quatro meses atrás, quando a gente sentou com o Calheiros para conversar, lá do Marcelo. A gente sentou, é uma ideia, ele é um carioca, o presidente da Occi hoje é um cara carioca, Edson Calheiros, um cara cariocão, um cara alto astral. E quando a gente sentou para falar de carnaval, ele se apaixonou pela escola, pelo nome da escola, por ser protegido, falar de seguro, proteger. Então, casou ali na largada, então a gente começou a se identificar, e a gente sentou na primeira reunião, ele pegou um livro, esse aqui é o meu, esse aqui eu fiz, esse aqui eu li muito, e vocês levem isso aqui para estudar, e depois você me disse se dá samba ou não. A gente parou para estudar, estava a nossa promoção de carnaval, o nosso departamento de carnaval lá, tinha dois, se não estou enganado, e a gente começou a parar para escutar. A menina do Jair em Câmara? É. E daí paramos para escutar, ele começou a falar a história do seguro. Pô, que nasceu aqui, que nasceu não, que começou aqui, que veio de lá, namorado, bairro, camelo, e os caras começaram a segurar camelo para que tivesse uma continuidade no serviço das pessoas, que pô, eu tenho um camelo, morreu meu cabelo, meu camelo acabou para mim. Então começaram a segurar para morrer o meu, eu vou acumular e ganho outro, compro outro, e continua, e a alimentação, e não para, não para um rodízio, e a gente começou a parar, pô, mas espera aí, isso aí não é, não é uma questão só financeira, não é só um negócio. É uma questão que, além de dar samba, dá um bom carnaval. Tem uma boa história por trás disso. Lógico que a questão financeira vale muito, mas a questão histórica, o dar carnaval, o dar samba, é muito importante tão quanto o dinheiro. A gente não quer, não é só a questão financeira, a financeira representa muito o nosso carnaval, um carnaval difícil. Tem que ter uma sinergia, né? Mas se não casa, se não dá choque, não dá match, pode ser o dinheiro que for, que tu não consegue fazer um bom carnaval, que tu não consegue brigar, e a protegida, quando entra na avenida, ela entra para brigar. Sim, então, deu muito certo, sim, acho que vem dando muito certo. A gente esteve no Rio, agora faz duas semanas, a gente esteve no Rio, participou do Oscar, do Seguro, é um evento magnífico, um evento que estava as grandes seguradoras do país, a gente teve alguns contatos lá, eu, pessoalmente, um 6, 7, que a gente quer trazer para o nosso carnaval, a gente falava que vão vir para o nosso carnaval, vão ir trabalhando no nosso projeto, mas a gente deve começar a voltar a essas negociações, essas conversas agora, por agora, a gente estava trabalhando muito em cima de retóquio, em cima do carnaval da escola, mas é uma coisa que domete, além de ser uma baita de uma história, além de ser um enredo patrocinado, acho que já deu muito certo, acho que não é só a questão financeira, a questão de enredo, aquela questão de história, o que dá por trás disso, a gente para e estuda, ou dá, não dá, ele falou, vocês fiquem muito à vontade para falar da questão da linha do tempo, que a linha que vocês querem usar para esse enredo, eu não quero me meter, eu só quero que dê samba, daí a gente foi, o nosso departamento de carnaval, a gente pegou uma linha fantástica, falar do seguro, falar do palácio de samba, falar dos 75 anos da escola, falar da segurança que dá, sair na protegidos, falar da proteção que a protegidos dá para os seus entes, para quem está ali perto, ela abraça, é uma mãe, que ela abraça as pessoas, então, o caso é... Muito feliz, eu acho que a escola conseguiu carnavalizar muito bem a proposta, a começar pela expressão reino seguro do Mocotó, eu achei magnífico, e a viagem que vem lá dos reinos do Velho Continente até chegar no reino seguro do Mocotó, até nas cruzadas já tinha seguro, porque como é que se atravessava todas aquelas riquezas, eu já estudei muito essa parte, lembrou um trecho aqui do samba do Guganá, no Velho Mundo, onde tudo começou, Egito, Grécia e Roma, Roma, Grécia e Roma, Grécia e Roma, atravessando fronteiras, Manézinho que encantou muito, é, aliás, a Protegido sempre teve uma característica de homenagear personalidades, o Uga, Aldirio Simões, Aldirio Simões, Zininho, Anitta Garibaldi, Zumblick, Anitta, Zumblick, Anitta Garibaldi, Celsinho Pamplona, Celsinho Pamplona, Duduco, Celsinho Pamplona foi, foi o ano que a gente empatou com a coroninha, né? 85, empatou, em homenagem ao Celsinho Platinado, personagem da cultura popular, Iná Siloque Senador, vem para a festa participar, em homenagem ao Celsinho Platinado, personagem da cultura popular, e aí veio o carro da Celsinho, e a cabeça fazia assim, ele sentado assim, né? Era uma cabeça, e ele assim, cara, que lá ele... E os cabelos assim, prateados, A Protegido sempre inovando, né, presidente? A bateria enorme da Protegido. Aliás, esse ano é especial para mim, porque quando eu montei o acervo, eu queria chegar, eu queria uma meta retroativa, e eu criei em 1985, que chega até 1985, o dia que eu consegui esse desfile, eu tenho a gravação compacta original, que hoje está na Casa da Memória, que eu doei, e mostra bem, deve mostrar ali cerca de uns 20 minutos do desfile. É? É, dá para ver o desfile inteiro. O presidente desse carnaval aí era o... Das Cui, não. Ele também pegasse. Não era o Das Cui? 85? Não, 85. Aí só se... Eu acho que o Das Cui foi antes, porque o Das Cui saiu do Protegido. Só data, né? O Das Cui saiu do Protegido para ir para o Copa Lod, serviço do Copa Lod. Ah, eu já fiz muita data. O Das Cui ia sendo protegido como presidente e foi vice no Copa Lod. E eu lembro de fotos assim, ainda em preto e branco, então provavelmente ano dos 70. 60, 70, por aí. Eu sei que... Era o de Guevara também. O de Guevara também. Eu sei que o Celso se enxocou, né? Aquela cabeça. Porque nunca tinha... Era enorme. É, e movimentos só nas grandes sociedades, né? Sim, sim. E aí a Protegido veio para o carro do Celso. Protegido, sendo protegido. Ah, sempre, né? E outra coisa, nessa época aí, tinha a decoração do Carlos Magno, né? Então tinha o plano bem limitado. E o carro era enorme. É, Carlos Magno. Que foi homenageada, Colégio Catarinense. Colégio Catarinense. 100 anos do Colégio Catarinense. Homenageou até a Ostra. A Ostra de Michel Gaiô. A Ostra que encantou o Michel Gaiô. Isso. Marcelão, deixa eu te perguntar. Esse ano a Protegido recebeu ali a penalidade, né? E foi doloroso, eu vi. A gente estava no Rio, estava acompanhando aqui a população. E tu, como presidente, tu que já foi diretor de Carnaval, diretor de Barracão, como é que foi receber, tipo, esse erro que foi apontado, né? Ó, o erro está ali, ó. Como é que foi receber isso? Tu, como... O teu primeiro ano como presidente, né? Foi muito difícil, até pela escola que nos indicou a punição, né? O Copa? É. É uma escola que eu tenho... Tem essa rincha com a nossa escola natural, mas é uma escola que eu respeito muito, assim. Eu, particularmente, tenho muito respeito pelo Copa Lod. É a escola que eu mais respeito, com todo respeito, com todo respeito das outras, assim, mas o Copa Lod é a escola que eu, particularmente, mais respeito, mais gosto, assim, mais admiro. É uma escola que eu tenho uma admiração muito grande e tinha uma admiração muito grande pelo presidente da época, assim. Até porque, como foi falado aqui, acho que pouco antes, nos bastidores foi falado mais, 2019. Eu fui... Por ter sido diretor de Barracão, diretor de alegoria de uma escola de samba, a gente sabe que a dificuldade é tu botar um carro na avenida, assim. É uma dificuldade monstra. A gente não tem... A gente, de fora, não tem noção... Não tem noção. Do que é que é tu chegar lá, tá só o chassi, e aquilo começa a crescer, e chega isopor, esculpe, chega aquilo, e faz decoração, em um tempo muito grande, um tempo muito curto, e muito trabalho, e vem pra baixo uma semana, dez dias, começa a montar, e chove, e sol, e sol, e chove. Então, é muito difícil. Quando eu vi o presidente de jogo, eu tava vendo o meu amigo Michel, que é o primeiro mestre lá do Copa, eu tava vendo lá. Até porque é meu amigo pessoal, levando o pavilhão, duas coisas que eu respeito muito, é meu amigo pessoal, eu tava levando o pavilhão, passei ali, agradeci ele, eu fui levar minha irmã no camarote, tava voltando. Pro boxe da escola, assim, quando eu vi, eu tava na frente do centro-sul, os caras quebrando, e o Jô, empurrando o carro, assim, eu saí, eu tava na calçada, assim, respeitando o desfile, muito longe, assim, respeitando, eu saí da calçada, falei, presidente, presidente, vai curtir o teu desfile, que eu empurro o teu carro. Ele vai curtir o teu desfile, que eu empurro o teu carro. Mas tudo de nobre. 2019. Que grandeza. Estava como presidente da escola, digo, vai curtir o teu desfile, que eu empurro o teu carro. E foi, comecei lá no centro-sul, empurrei até lá, eles queriam parar, e eu dizia, não, não para, não para, vamos que dá. Os caras do Copa estavam cantados, estavam estacionados, assim, queriam parar, e eu digo, não para, não para, vamos que dá. E esse ano, quando a gente sofreu essa indicação, essa posição, que no nosso entendimento não cabia, nosso entendimento não cabia, até porque o regulamento, ele não é exato nisso, ele tem dois artigos que divergem muito, e eu falei pro jurídico da época, que não era nem pra ele ter recebido a carta endereçada no nome dele, já está aí o primeiro erro, tem alguns erros, a gente está com a nossa defesa para entregar, mas hoje não temos liga, não tem para quem entregar, eu falo, tá, e para quem que eu entrego essa defesa, para quem que a gente recorre, para quem, não, não tem, a gente não tem uma eleição que dirá uma pessoa para que entregue, para que junte essa linha dos presidentes, para que vai uma votação, para que vai um entendimento, uma hora, eu fiquei uns 15 minutos ali defendendo, cara, isso aqui não é plataforma, a plataforma é daqui para cima, mas isso aqui é o chassi, é o chão do carro, não existe isso em lugar nenhum no mundo, isso aqui é o chassi do carro, isso aqui não, a gente não está falando de 5, 10 metros de altura, a gente está falando do chão do carro, o cara subia ali, o menino e uma menina, dois rapazes e uma menina, subiam, faziam uma interação e desciam, então absolutamente, era aquele carro onde tinha ali um político, um palácio cruzoso ali, um pessoal ali, o pessoal ia fazer aquela, uma investição, então, no nosso entendimento, uma posição incabível, no nosso entendimento, uma posição que não tinha nem porquê, nem por onde, mas fica a liga, muito, 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 é um regulamento que só vai me terminar, um regulamento que eu vejo que é muito ruim, não ruim no regulamento, não é essa a palavra que eu teria que usar, um regulamento que eu vejo que não te dá defesa, primeiro tu pune, daí vai para uma apuração, vai para uma votação, depois tu se defende, eu acho que isso é errado, opa, peraí, pode mexer no resultado final, lógico, automaticamente, tipo assim, ah, protegido, vamos lá, mexeu a protegido, iria ficar em terceiro, a gente ficaria em terceiro, mas aí corre, ganha, volta depois, daí tu ganha depois, vamos lá se foi o título, vamos lá que era um título, daí já passou todo, daí o Nena falou isso para mim, o Nena ficou aliviado, o Nena falou, porra, eu queria ganhar, mas ele estava preocupado, porque a nossa, a gente fez um bom desfile muito bom, a gente fez um bom desfile, e ele estava meio preocupado, eu ganho, os caras perderam um ponto, e esse ponto faz a conta lá, e dá o nosso título, já vai, já vai azedar, pessoalmente, particularmente, eu fiquei muito magoado, muito triste, por ser meu primeiro ano, de fato, 2019 a gente estava de direito, mas o nosso primeiro ano, de fato, de eleição, o primeiro ano como presidente, assinando como presidente, de direito, de fato, a gente fiquei muito triste, muito magoado, um presidente, acho que ele não deveria ter feito, um ou outro diretor dele, que a gente levou, eu fiz questão de levar dois diretores do COPA, no box da Protegidos, apresentar o projeto, por respeito, por respeito daquela agremiação, acho que foi um dos últimos diretores, que eu levei pessoalmente, então vem cá, vem o nosso projeto, vai, e assim, assim, sabe, os caras que fizeram essa defesa, estavam no direito deles, entendo isso, mas, não acatamos, não respeitamos, é uma decisão que a Liga, eu acho que a Liga, mijou para trás, eu acho que a Liga tinha que se impor, ela se impôs em muitas coisas, nessa hora que ela tinha que se impor, então leva para a votação, se fosse para a votação, a gente ganhava, até porque, eu falei, cara, é um absurdo, como é que vocês estão unindo, nós, tá, e a Colônia, assim, nós irá medir, então vamos lá medir, a gente pega uma treina, vai lá em média, o carro da Colônia, se der, deu, cara, não, não, não existe isso, eu acho que não existe no mundo, uma condição hoje, no VAR, sentou, pô, peraí, é vermelho ou amarelo, não, acho que é vermelho, tu vai no VAR, vê, não, eu acho mesmo, é comigo, mas o VAR não está te chamando, então vai lá, dá uma olhada, e o VAR do Carnaval, e o curioso, os componentes da Protegidos? O cara que eu respeito muito, era presidente, mas só que estava afastado do CIE, por motivos de saúde, assim, o CIE é um cara que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, eu tive na casa do CIE, acho que faz um mês e meio, dois, um mês, um mês e pouquinho, que eu vim trazer o kit para vocês, levei um kit para o CIE também, levei minha filha para ele ver lá, minha mulher estava grávida, pô, tem que, o CIE, ela quer ir te ver, mas ele não estava recebendo ninguém, e recebeu muito pouca gente lá, tem que ir, tem que ir, a minha filha nasceu, estava com quatro meses e foi, então passou quase um ano aí, nessa brincadeira, e o CIE era um cara que estava lá, o Caio, foi presidente da escola, era o vice-presidente, o Bernardo, foi diretor jurídico, a indicação é minha, tocou comigo na bateria, era o diretor jurídico da Liga, então a gente, eu acho também que foi muito difícil para os caras de repente bancar, por serem protegidos, por estarem ali, ah, não, vai para a votação, mas como, está no regulamento, acho que os caras poderiam, eu acho, fascismo meu, que eles ficaram meio assim, de bancar o que for, mas todo mundo estava vendo ali, a minha defesa foi boa, foi uma defesa tão boa, que se vai para a votação, a gente ganha de 8 a 2, acho que bobear só o Nena votava contra nós, nem sei se eu acho que até o Nena votava a favor da gente, sim, bobear só o acadêmico, até porque era o maior interessado, sim, com certeza, votaria contra, mas ficamos muito tristes, muito magoado, é uma coisa que não, estou esse tempo todo sem falar com o Jô, e não pretendo falar mais, acho que, nem pelo que aconteceu no Carnaval, mas pela pessoa, o cara que me, eu sou grato, o cara que me ajudou, é um cara que eu vou, vou estar sempre, eu não vou atrapalhar, eu não sou, não, chegou, eu estava, eu estava, era 10 horas, relato, era 10 horas da manhã, a minha diretora de harmonia me ligou, Marcelo, tem isso, tem isso, tem isso, e do Copa tem isso, tem isso, tem aquilo, não, do Copa não precisa nem abrir, não vamos ver, eu falei para a minha diretora de harmonia, ela me ligou, era 10 horas antes de ir para a apuração, não, do Copa não precisa nem abrir, que a gente, se tiver, deixa passar, a gente não vai ver, então, foi quem nos deu a apunhalada pelas costas, não a instituição, acho, quem estava dirigindo lá na época, mas, águas passadas, a gente está com a nossa defesa entregue, vamos ver se a gente consegue entregar, ou se não, vamos mostrar no chão, como é que se vem a carnaval, vamos mostrar no chão, como é que se faz um bom carnaval, o Dudu me cortou muito isso, ah, não para de falar isso, não parei, o Dudu está me empolgando, é nisso, a gente vai fazer um grande carnaval, estamos trabalhando muito, para que no chão a gente consiga trazer esse lugar que nos foi tirado. Tirado. Muito bem, chegamos à metade do programa, e mais uma passada nos nossos patrocinadores, Monrimar Uniformes, as escolas de samba, times de pelada, e também as escolas que podem fazer as suas camisas especiais, fica lá no bairro Floresta, em São José, Sinclair Lanches, o melhor chisminhão, de Floripa, no bairro de Coqueiros, e o Zeca Bar, que tem os melhores frutos do mar, lá de frente, para a ilha do Campeche, e a Uributeco, o mais querido da cidade, no Abraão, que é a matriz, e também nas filiais, no Santa Mônica, e em Palhoça, na Pedra Branca, em breve, em novas localidades. Silvinho Lanchonete, o melhor x-galinha da cidade, lá no Morro do Céu, nos altos do Morro do Céu, e também a querida e nova patrocinadora, agora promotora de crédito, você que precisa de um dinheirinho, agora está aí para ajudar você, para ir para a balada, fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, viajar de escola de samba, pagar até a pensão, quem está devendo, na praça, agora promotora de crédito, está na área para resolver o seu problema. Bom, gente, o papo está bom, o papo está bom, depois passa o contato, é a seguradora, de repente ela quer apoiar o nosso carnaval, depois passa o contato, olha aí, vai que dá match, vai que dá samba, vai que dá samba, vai que dá samba, vai que dá empresarial, vai que é agora, a linguagem está empresarial da Protege, isso é bacana, cara, porque, precisa, é necessário, as coisas precisam evoluir nesse aspecto, é necessário, muitas vão ter que avançar nesse sentido, por uma questão de sobrevivência, se não, vai parar o tempo. É o novo modelo do livro de ouro, não? É verdade, é verdade. É o novo modelo. Antigamente era caneta, um livrinho, assinatura, um dinheirinho, hoje é tecnologia. A gente tem falado, seguido até, as escolas que não têm condições de ter um, a sua quadra para fazer evento, como a colônia tem, como a consulada tem, consegue fomentar, não gera um dinheiro muito grande, mas consegue se manter, como tu falaste, até manter a quadra lá no Itacurubi, a dificuldade de tu manter a estrutura, luz, água, PTU, imposto, trazer gente, fidelizar, tu ter a quadra viva, tu está muito mais perto de ter gente para te acompanhar, porque tu vai encantar aquela pessoa, tu vai fidelizar ela, pô, estou vindo aqui toda semana num samba, que legal para caramba, pô, vai ter o, se tu quer vir, tu vem todo dia, tu quer a pessoa social, 10 reais por mês, aí tu vai pagar 100 na fantasia, e vai de 150, o cara, pô, vou, e essa é a visão que tem que ter, e essa dificuldade que as escolas têm aqui, de ter essa renda, um ano inteiro, até o presidente, o Rafa Brás da UIN falou para a gente, que não tem sede, lá, pô, tem que pegar uma liberação da Praça da Lagoa, tem que pegar gelo para botar a cerveja para gelar, para te vender o dinheiro da cerveja, ganhar alguma coisa em troca, tem que pagar o grupo musical, porque não é fácil de arrumar todo mundo para cantar e para tocar, pô, então é uma questão bem ampla de, tu tá vendo que não é fácil, e o Manil falou no último aqui, vai botar o botequim da Protegido? Vai, vai, a gente, como falei no início, a gente tá investindo numa arena muito boa, assim, a volta da arena, né? A volta da arena. A arena que fez sucesso lá, teve réveillon para réveillon, então a gente vai investir nisso, e vai trazer as coisas que deram certo, assim, de novo, acho que a gente tem a ideia de fazer um botequim, de repente um sábado sim, um sábado não, a gente vai ver, a gente tem que ver com o marketing, ver com a comunicação da escola, ver com o departamento de eventos da escola, pra ver a linha que eles vão, que a gente vai seguir, quando eu digo eles, porque eu sou um cara que eu dou muita, muita liberdade para os segmentos, para os segmentos e para os diretores da escola, diretores da escola. Delega, delega poder. Eles ficam bem à vontade, assim, pra tratar essas coisas, e a gente tá numa linha bem boa de eventos, tem uma agenda de eventos, já, de ensaios e eventos da escola marcados, mas tem essas questões do botequim, que a gente faz muita questão de, de tá abrindo um sábado, pra tá fazendo ali um botequim, de sábado, agrega, agrega, traz lá nossos velhinhos, nossos velhinhos, nossos jovens, vai lá e, pô, come lá um, um pedisco, escuta uma boa música, e depois, seis, sete horas, quem é da noite, vai pra noite, quem é do dia, vai pro dia, bota pra casa, o bercinho, o pessoal da noite, já faz uns quentinhos, quem é de bom dia, é de bom dia, quem é de boa noite, é de boa noite. Fátima, esse pavilhão aí, que encarrega por muitos anos, é a tua sobrinha Patrícia, Patrícia. Nasceu dentro da escola, né? Nasceu dentro da escola, começou o Mirim, passou pela escolinha, e hoje é a primeira porta-bandeira. É verdade. Fico muito orgulho pra nós. História, todo mundo começa devagarinho, dá os primeiros passos, vai crescendo, vai crescendo, até chegar no ponto máximo. Marcelão também, né? Começou bateria, é o presidente, jovem, presidente, em 2019, tinha 30 anos. 29 anos. 29 anos, olha só, 29 anos, então é isso, cara, é muito legal ver essa repaginação da Protegidos, porque nem tudo são flores, ou foram flores. Em uns momentos aí de dificuldade da Protegidos, eu vi e vivi porque a gente acompanhava, frequentava os ensaios, via os desfiles, vemos aí décadas de muita predominância da Copa Lodi, eu peguei isso. Consulado depois. Consulado. Coloninha. Aí a coloninha veio recentemente aí com tudo. Depois veio uma onda da Lagoa. É. Triga-meu-nado. Veio a onda também da Protegidos ali naqueles carnavais, né? 14, 15, 16. 14, 15. 14, 15. É, 16 também foi o... Fiz campeã. Perdeu o título, mas não vai. Isso é a campeã do povo. É, no Rio de Janeiro. É isso, tem isso, tem isso. A campeã do povo. Na verdade, a Protegidos patrulhou, patrulhou em 2016. Segundo eles, não iam dar o tri, né? Ela patrulhou na avenida, e não só o chão na escola, só a magnífica bateria, o canto dos componentes, mas a plasticidade do desfile, né? A gente cansou de falar isso aqui. Os carros, aquela ala coreografada, muito bem ensaiada. Me lembro que no ensaio técnico já foi uma baita de uma apresentação da escola, como um todo, né? Enfim, mas o carnaval é isso. O carnaval e o futebol têm essa semelhança, porque um dia se ganha e no outro se perde. Com certeza. Então faz parte. Em qualquer setor da vida. O Marcelo deixou aqui, o Marcelão deu o deixe aqui. Vamos para 2024 mostrar que carnaval é na avenida. A disputa é na avenida. Não é? Não tem um trecho do samba da projeitista. E costa é pra vencer. E costa é pra vencer. É, a disputa é na avenida. Então, gente, é isso aí. Vamos para cima, porque o carnaval está logo ali, né, Olosso? É, já está chegando, né? E esse nosso carnaval, esse ano, vai ser um pouquinho mais cedo. Então a gente tem que se antecipar. Aliás, já estamos em outubro. Não caiu ainda uma fatia aí, uma parcela? Conta pra gente, o presidente que recebe no sul. Hora de pingar, né, velho? Ah, faz o Henrique. Deixar pra depois do... Faz o Henrique. Faz o Henrique. Nenhum do Zuleco, Padilha, o Edgar, nosso financeiro, o Bonga. O Bonga não caiu ainda. Eu acho que... Não falei, não falei com a prefeitura nesses últimos... Nessa última semana sobre carnaval, eu deduzo que o Fábio Botelho, junto com o Ed ali, era pra... Eles estavam em reunião, eu tive na prefeitura a semana passada. Sim. Foi no gabinete prefeito lá, resolvendo um negócio com o Mamuto, lá na Casa Civil, e o Fábio me falou, ah, não, o Ed acabou de sair daqui e tal, o Ed e a Caterina ali, que é a secretária de licitações e da prefeitura, eu acho que já deve estar na rua e tal, acho, não parei pra ver ele ainda, eu creio que esse mês, ou... A gente tá dia 9, ou o final desse mês, ou o comecinho de 10, final desse mês, ou o começo do mês que vem, deve estar caindo a primeira parcela do Carnaval de Florianópolis. E o governo do Estado, hein? Não tivemos aproximação. Ainda não. É, a gente até teve um assanhamento, assim, de chamar pra conversar, pra trocar uma ideia, mas eu acho que, pouco antes das eleições, foi mais forte, assim, ah, vamos, vamos, vamos. Quem tá ali é o Gibão, né? O Gibão. Que é protegido. Protegido e doente, daqueles dos nossos, é Fraga, né? Fraga, é um cara que, pô, que ajudou a proteger esse ano, assim, patrocinou com um telão do último carro da escola, ele, com o camarote dele lá, então, é um cara que tá lá, eu tenho até que marcar pra ir lá levar o kit do Gibão, mas só que ele tá numa correria aí, o Lecão, o Lecão tá fazendo esse meio campo, pra gente ir lá entregar esse, esse, esse kit pra ele, já dá uma cobradora, o Gibão. Tá do lado dos homens aí, então. É, o Gibão, eu conversei com ele, o Gibão, ele, ele me relatou que há uma boa intenção do governo de contribuir, de voltar a colaborar. Tamo aguardando daí como é que vai ser feito isso, por cento pelo nosso espetáculo. Eu acho que, pô, é cultura, né, cara? Eu sou um cara muito chato com isso, acho que a cultura, muita gente diz que é dinheiro jogado fora nada, cara. Quando tu faz alguns desfiles ali que tu parta com alguns temas na passarela ou nos pré-carnavais, o que tu aprende só com os temas, só com os enredos de escola de samba, o que tu aprende é uma grandeza, cara. E a cidade tem retorno, né? E a cidade tem retorno. É aquele negócio, né? Como até soltaram essa semana, ou semana passada, ali no grupo do Carnaval de Florianópolis, é sobre a publicação lá do Cacau Menezes. Falam da passarela, que não sei o quê. E aí a gente vê os comentários, o negócio é tão ignorante, o negócio é tão que... Ah, eu já fui lá, talvez já soltei o verbo, porque eu não tenho muita paciência por conta disso, né? Ah, às vezes eu surto assim do nada nas redes sociais. Mas é tanta gente criticando o Carnaval. Vocês acompanham? Ah, vocês acompanham? É tanta gente criticando o Carnaval. E é um povo... Talvez isso ofende alguém, não sei. Mas é um povo metido europeu, que não sei o quê. Gente, a gente vive no Brasil com uma cultura também negra. A gente sabe o que é Florianópolis, Santa Catarina. Tem uma... Tem uma... Colonização. Uma colonização. Alema europeia, né? Vamos dizer assim. Nossa, o povo aqui é soriano, mas gente... Não, não... A gente tem que entender que a nossa cultura é o Carnaval. É o burro de mamão, entendeu? que ninguém vai ficar sentado na passarela vendo o pôr do sol porque ninguém está no Japão, pelo amor de Deus. Mas esse... 90% dessas pessoas que criticam são as primeiras de ir lá comprar um camarote e ficar lá vendo... Ah, com certeza. Exatamente isso. 90% delas que criticam, que falam, são lá... O cara já fala, né? Mas são lá, estão lá, compram o camarote. Vão lá porque tem uma festa. E coincidentemente passa uma escola. Na verdade, na rede social todo mundo é machelo. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. todo mundo se fortalece. Aí, criticando a passarela, tipo, eu entendi... Todo mundo entendeu ali a intenção do cacau, né? Mas, tipo, para a feijoada dele serve. Né? Mas ali, o restante... É complicado. Isso aí chega a me irritar um pouco porque as pessoas sempre olham para o delas, né? Elas não veem que o Carnaval gera emprego, gera renda, é cultura, gera conhecimento. O Marcelão, que é oriundo ali da bateria da Protegidos, às vezes ele poderia estar no morro, em qualquer lugar, fazendo alguma besteira, né? Algo de errado, mas eu estava na bateria da escola de samba dele. As pessoas não têm essa percepção, né? E isso me incomoda porque eles só veem o que eles querem, entendeu? O que seria bom para eles, né? e não o que é, o que seria bom para os outros, né? A comunidade negra, ela sempre é deixada para esse canteio, né? Lembrando que o Carnaval é de uma origem negra, né? Então, ah, é complicado, eu fico maluco isso aí, gente. Uma vez, eu discuti com uma pessoa, eu não gosto muito de discutir Carnaval, não, porque cada um tem a sua bandeira, cada um tem, né? Mas eu discuti porque, ah, por que que não dá o dinheiro do Carnaval para a saúde? Eu disse que é da cultura, da saúde, é da saúde, da cultura, é da cultura. São postos diferentes. Que é da cultura, eles não podem tirar a cultura para botar em outro lugar. Ah, mas não dá. Não, não dá. Então, são pessoas que, né? Mas se é a mesma pessoa que quando tiver um neto, ela não vai ter o boi de mamão para levar. Pois é. Aí vai reclamar que não tem nada para fazer na cidade. Não, dinheiro da cultura é da cultura. Vai ser o filho ou o neto vai gostar de Carnaval e aí ela vai entender, ela vai compreender que ele está se divertindo. olha aí a cidade, é hotel, é bares, todo mundo luta. A movimentação, se botar na ponta do lápis vai saber. Todo mundo luta. na lei de responsabilidade fiscal. É. Aí a pessoa critica ali, fala que não tem que ter Carnaval, não tem que ter escola de samba, aí está lá vestido de mulher no bloco de sujos, aí não dá de entender. Qual que é o Carnaval? O Oktoberfest pode ter, mano. Exatamente. A Fenaostra. Ai, gente, pelo amor de Deus. É, ele... Não sei, ele é... Eles fazem que não entendem. Uma festa de origem alemã, né, de gente branca. O Fátima e o Neguinho da Bija Flopo acham um samba na Protegida, né? Hã? Tudo errado. Errou um trecho, hein? Errou um trecho. Errou um trecho. 87? 87? Alguém mandou aí, eu tinha esse áudio, cara, eu não achei mais. Eu também tinha, mandaram ele cantando, isso é uma gravação da época, cara. Você é linda, que o Paloide falou isso aqui também, né? É, do Neguinho da Bija Flopo. Até o Negu. Tá, mas era inovação. 87, né? O Neguinho da Bija Flopo. Era inovação, né, querido? Neguinho da Bija Flopo. Protegido, sendo protegido. É, lógico. A primeira escola a botar a parada na bateria, tudo foi... Não, foi a Protegido que botou as passistas que vieram do Rio? Ah, sim. Era do Rio? É do Rio. É do Rio. Cariocas. As cariocas, né? Conta essa história aí. Conta essa história para a gente. Essa história para nós aí. A Protegido vai trazer esse ano uma novidade para o Carnaval. Velho Cabrinha falando isso. Velho Cabrinha falando. Viram umas carioca desfilar numa ala de destaque da Protegido. Toda a fantasia vem do Rio. Isso veio. Era o maior branco, com franja. Nunca tinha se desfilado aqui. E todo mundo oriçado, né? Pô, carioca, Carnaval do Rio, referência. Como é que vem desfilar na Protegido? E éramos nós. Eliane, Fátima, Salete, Zoraide, Vânia. Éramos, acho que umas oito ou dez mulheres. Tudo Rio. Mas eram desfassadas. E eram desfassadas. É. E aí, todo mundo, a imprensa, né? Tudo querendo... Ai, vamos fotografar. Não, não, não. É só no dia. Aí chegamos, a contagem, aquela bela contagem, né? Um, dois, três, dez, onze, doze, né? E aí passou a escola, nós viemos numa Kombi, nós viemos numa Kombi e desfilamos na Protegido. E daí saiu a foto e a gente, umas perucas de metalóide, né? Que é tipo um laminado, assim, e bem aqui na testa, para ninguém conhecer, né? Porque a gente era super conhecida. As cariocas. Imagina? Aí saiu no Jornal Estado, capa do Jornal Estado. Cariocas participando do desfile da Protegido. Essa capa aí deve ter na emeroteca. Deve ter. Deve ter. Na emeroteca. Na emeroteca digital. Na emeroteca digital. Eu já fui capa também na bateria da Protegido, no jornal, no diário. Quem pode, pode, né? É isso aí. Cara, muito legal. Para quem saiu na FAQ, né, querido? É a FAQ. É, como mestre rato, né? Muito louco, né? FAQ, Fundação Atlética Catarinense, um de um gel no ginásio Rosendo Lima, do Instituto Estadual da Educação. É, tinha o baile de chope da Protegidos ali. Baile de chope. Marcelão. Olha a ideia. Não era um que gerava tão caneco? Caneco daqueles grandes? Tinha caneco da Protegidos. Meu tio tinha coleção de caneco de um desse. Carnaval do tiro alemão da Protegidos. O carneco era pesado. Tiro alemão na frente do antigo badanjo. Minha avó tem vários desse caneco aí. A minha avó, porcelana, um troço. É um carneco pesado. É pesado? Eu tenho, eu tenho um. A Protegidos sempre... Foi a ideia. Deu para o Marcelo. Baile de chope. Sempre querendo trazer todo mundo, né? O baile da FAQ era, meu Deus, era o melhor lugar com banda ao vivo. Pensa. Tempo bom, né? Tempo bom. A cidade era menor. Ah, sim. As pessoas se conheciam. Todo mundo se conhecia, né? Todo mundo se conhecia. Era viável, né? Hoje em dia, para te fazer uma festa, o Marcelo fez agora a Fezoada, envolve muita coisa, dinheiro e... Estrutura, pessoas. Estrutura, pessoas. Tem que botar na frente, né? Tem que arriscar. E foi um sucesso. Eu estava em viagem, estava em viagem, não podia ir, mas já assinei o compromisso de ir no próximo, que é o aniversário da escola. Mas pelo que a gente viu, o Louço esteve lá, foi um sucesso, né? Foi, estava lotado. Estava bem... Comida boa, né? Eu não cheguei a comer que eu estava trabalhando, mas olha, eu fiquei com sede de feijoada aquele dia. O Renato, você está com sede de feijoada? Não, não. Estava comendo tanto. Olímpico, Fabiano. Fabiano, claro. Legal. Hoje, não sei se ele está residindo no morro, mas é o cara do morro, cria nossa, tocou na bateria. Isso é muito legal. Então, a gente tem que... Dar prioridade para os meus. Dar oportunidade para os nossos. Os crias. Os crias. Os crias. Os crias. Os crias. Mangueira usa muito isso. Cria da mangueira. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta. No último episódio, a gente teve aqui a Gietz. Eu perguntei para ela ali como é que foi aquela questão da saída dela da Protegidos. Né? A gente ouviu um lado, agora eu queria ouvir o teu. Eu não ouviu o que ela respondeu? Eu também não lembro. Você lembra o que a Gietz comentou? O Saudosos. Estou esquecendo o Saudosos. Ah, de novo. Não, o Saudosos é daqui a pouco. Eu estou aqui no nosso retorno aqui. Já está quase chegando a hora do Saudosos. Está todo mundo fazendo o sinal. Outro dia eu esqueci do Saudosos. Acabou o programa. O Saudosos, caralho, é o quadro do programa. Que o Darossi traz um material histórico. E hoje, obviamente, material referente à história da Protegidos. Nós estamos fazendo sinal. E eles estão aqui fazendo um jogo de sinais. Eu não estou entendendo. É porque vocês esqueceram aqui. Olha aí. Perguntei agora para o Marcelão. É que me falhou a memória. Agora eu não lembro exatamente o que a Gietz falou sobre a saída dela da Protegidos. E vocês que sabem o que vocês lembram. Ela não tocou assim no assunto. Não tocou porque eu perguntei. Mas ela não disse exatamente o porquê. Ela disse que é apaixonada pela escola. Ela sempre foi protegida. Vai voltar um dia. Acho que essas questões polêmicas, assim, a gente discutiu muito internamente. A gente está trabalhando a escola internamente desde março. E a saída da Gietz, como eu falei, eu sempre deixei os diretores trabalharem muito. Eles têm mão muito livre na escola. Acho que sempre com uma anuência do presidente. Mas, como eu falei ali, a palavra do Felipe. Tudo que ele escreve é mais ou menos o que a gente escreve. Não mais de pensamento, de conhecimento. Até porque ele está no Carnaval há algum tempo. Ele está na escola desde 90 e porrada. Então, casa muito. E o nosso diretor financeiro, Edgar, começou a tratativa com ela. Até por ser o financeiro da escola. Até porque questões passam na mão dele. Eu, de 2020, estava lá. Estava lá com a gente. A gente trabalhou. 2020 foi um problema muito grande com a atuação da escola. Com todo o respeito aos profissionais que me merecem. Mas foi um ano muito conturbado. Toda hora, assim, um novo. Toda hora, isso. Todos cantam e não cantam. E quem é aquele? Então, quem não é aquele? E daí a gente estava ali como diretor de Carnaval da escola. Você tem que estar sempre resolvendo. Não, calma, vai, não. Vai, cansa. O ensaio que era para começar às 8, começou às 10? Canta assim, cansa sai. Tu vai resolvendo. Então, foi um problema muito grande. E quando a gente foi para a eleição e ganhou a eleição, eu falei, não. Esse é um problema que eu não vou aceitar, não vou admitir. Até porque é o canto da escola. É uma das cartas da escola que eu canto. A gente teve o Alan há muito tempo. Então, o Tudão é a cartada da escola. Então, pô, peraí. Quem canta? Quem canta é a representatividade da escola, como uma comissão de clientes, como um adereço. As alegorias. A gente teve muito tempo, o profissional trabalhando na escola. Então, são identidades da escola. E eu falei, não gostei do que aconteceu. Eu relatei para os diretores em reunião isso que aconteceu. Digo, não, assim, assim, assado. E isso não pode acontecer, né? E a gente falou. E eu falei, cara, para mim não fica ninguém no caso de som, a não ser as fortes. Eu falava as minhas. A Gi, todos eles. Para mim não ficava nenhum deles. A Gi, todos os que estavam ali só, sem ser as fortes. O Marcelinho Cavaco, a Paula Manu, a Fernandinha. E daí, pô, calma, não é assim, não é assim. Calma, calma, não é assim. Vamos trabalhar. De repente, ela não teve a estrutura que ela necessitava para esse carnaval. Não. Ouvi, ouvi-los, né? Então, a gente conversou, entrou num denominador comum e chamamos a Gi para conversar. Foi uma... Foi, foi, foi. Começamos no primeiro momento. E quando a gente passou por um financeiro, não estava batendo. Não estava encaixando, não estava encaixando. Ela pediu um valor assim, a gente não tem, tem, não tem. E o financeiro começou a lidar, começou a tratar. O senhor financeiro da escola, não estancou. Daí passou para o diretor de carnaval da escola, que é a estância de carnaval, que fala de carnaval da escola, abaixo ali, fala muito de carnaval da escola. Estancou, também não deu. Daí caiu para mim, ligou o presidente. O financeiro falou, o diretor de carnaval falou e não teve jeito agora. Sempre, né? Vai, vai com tudo. É contigo. Daí liguei, falei, conversamos assim, expliquei o A mais A, o B mais B e tal. O tempo estava cortando. A gente estava com o samba pronto. A gente estava com o samba pronto para gravar. Estúdio marcado. Os meninos já tinham... Que foi um samba que a gente gravou um videoclipe no Rio. Os meninos foram no Rio da bateria, foram os ruídos da bateria para o Rio para gravar lá. Dar uma moral para quem é nosso, dar uma moral para quem é daqui, para ver o diferente. Não deu. Os meninos perderam passagem. Não, pô, compraram porque é tal, não dava, não casava com as agendas e tal. Mas foi mais numa linha de financeiro, depois ela falou. E, pô, acertamos o financeiro. O financeiro é esse, acertamos o financeiro. E a gente falou, a gente entende essa tua linha de trabalho. Graças a Deus, que bom que está voando alto aí. E a gente fica feliz por isso. E a gente vai blindar e a gente vai fazer um grupo que fique por trás disso também. E a escola não pode ficar à mercê de agitar, montar uma agenda para quando agitar. Não, não é. A protegida tem, pô, 75 anos, 70 e pouquinho na época. Não pode ficar à mercê disso tudo, né? Então, a gente vai trazer junto, contigo em reunião, tratada, a gente vai trazer junto uma pessoa para dividir o microfone, até para que tu fique muito tranquila quando esteja em viagem com a tua banda. Fica, pô, tá tudo certo? Eu, o Jorge, tá lá, vai representar. Quando tiver nós dois, tá nós dois. Quando não tiver, ele tá. Quando não tiver, eu tô. E toca o pinhar. A gente pensou em blindar isso, né? A gente não tá, mas tá ali o cara, pô. A gente não tá, mas tá ali o cara. Pô, tá com a nossa pública da cadeia. Não se preocupa com a escola, não se preocupa com a escola. No caso, seriam dois intérpretes oficiais. Sim, já tinha tratado isso. E isso acontece muito no Carnaval do Rio de Janeiro? E daí, a gente, só para que? Para terminar. Milhão da Ilha, com três intérpretes. Para terminar, que é um papo que nos consome muito, assim. E tava tudo certo. Não, acertado, acertado. Ela tava no Rio, ela ficou no Rio pra gravar. E quando o Luz chegou pra gravar no Rio, ela me ligou e falou poucas e boas, sabe? Assim, eu sou um cara muito calmo. Não, não é assim. Vai. Liguei pra ela. Não, era três e pouco da minha, quatro horas da média, a gente tava conversando. No outro dia, a gente gravava meio-dia. Eu liguei pra ela dez horas de, não vai gravar, ela não me atendeu, mandei mensagem, vai gravar. E depois nós resolvemos isso da melhor maneira possível. Tudo foi explicado. Não, ela mandou uma carta de desligamento. Seguiu a vida dela, seguiu a carreira dela, mas foi muito isso. Começou muito na questão financeira, sim. Ela disse que não, mas sim. Aplicou muito na questão financeira. A gente não tinha orçamento pra bancar o que ela tava pedindo. Música é caro, né? É, música é caro. Não tinha mesmo orçamento pra pagar o que ela pedia. E pediu mais duas roupas. Não vou falar muito, até porque são questões contratuais, questões pessoais, tanto da escola quanto dela. Mas a gente, que a gente não conseguia chegar no valor financeiro, eu posso falar, até porque eu tô falando no valor financeiro, né? A gente não conseguia chegar e começou o embate nessa questão financeira. Depois ele caiu pra essa questão de... A gente teve diretor que tava em reunião. E ela falou, não, essa data eu não posso, essa data eu posso, essa data eu não posso, essa data eu não posso, essa data eu não posso. Diretor, meu, ó, o presidente tá dizendo que eu tô embora, que eu tô... Eu tenho compromisso com a minha mulher, não diga me igual. Cara, eu saí do lado que eu fico agoniado. Como é que ela diz que pode, pode, não pode, pode, não pode, e a escola, então é ela que faz agenda, não é a escola. A gente também passou por essas tratativas. A gente foi muito, Gi, vamos sentar, vamos resolver. A gente tentou abraçar ela nesse sentido de, pô, quando dá pra ti, quando não dá, nós vamos gravar o samba, queria que tu tá, queria que tu pode. A gente começou a escolher algumas datas que ela conseguisse contemplar. Ela acha que não, acho que ela que siga a vida dela. A pessoa que eu sempre tive um carinho grande, assim, hoje ela me bloqueou de tudo, aí não fala mais, mas sempre tive muito carinho pela Gi. A gente fez muito show junto, da bateria show. A gente fez muito show junto, era muito maneiro, a gente tinha uma sinergia surreal, era muito bacana fazer show com a Gi, com a Manu, fantástico, mas a vida que segue, ela segue a dela, a gente segue a nossa. A vida que segue, daqui a pouco ela volta, que ela é protegida. Isso ela é muito. E graças a Deus a gente trouxe o Google Astral, pegou na veia também, é um menino super do bem. A gente encaixou bem, né? É um cara que canta uma barbaridade, é um cara técnico, é um cara exato, é um cara que pra gravar um fenômeno, é um cara que tem um timbre surreal. E ele conquistou, né? Ele conquistou... Conquistou o espaço dele. O espaço dele, conquistou. Bom, muito bem. Vamos lá, Adarocinho. Saudosos caravais hoje é grande, né? Ah, hoje é protegido. Hoje é extensivo, vamos lá. Hoje é totalmente protegido. Eu quero é que vocês me dizem o que são essas pessoas. Aqui no canto é o Julinho. Julinho. Lá é a dona Ninica. A Ninica é vó do Michel, né? Vó do Michel, do nosso grupo. Julinho foi presidente da Copa, né? Julinho foi presidente da Copa, né? O senhor estava conversando aquelas histórias. É a sobrinha da Uda. Isso, o Julinho. Aqui, bem marinha. É de mistrinha ali. Eu encontrei com ele semana passada, rapaz. Que diferente. Ele é ligado ao AB, não é? Claro, exatamente. É da Kalashk lá. Ele trabalhou. Isso aí é um barracão. O Julinho morou no Maldição também. Isso aí é um barracão em 1982. Fotografado pelo seu Ed Mello. Eu acho esses detalhes fantásticos, porque pouca gente fotografa isso, né? E eu revelei esses negativos do seu Ed Mello e veio uma tira gigantesca de Protegidos. Aliás, um relato aqui. A Protegidos, quando começou o programa, eu falei que ia ser um programa especial, porque a Protegidos, ela é de todo acervo a escola que, naturalmente, eu encontrei mais coisas sobre o Carnaval. E coisas fantásticas. Nós vamos ver uma foto aqui, que é até uma foto que o Soco foi obrigado a fazer. Eu já mostrei no programa. A marca da escola. Mas ela é um sintonismo. Não, 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 presidente. Tinha que ter. O teu irmão falava muito sim. Falava de feijão que fazia lá no barracão. Feijão ou frito. Ele sempre falava. Amanhecemos muito no Salso Ramos, no Instituto. Meu Deus do céu. A gente esquecia que tinha família. E essas fotos aí, se você falasse do Edgar, o Edgar mandou mensagem, isso deve fazer quase um ano. Ele me pediu muita foto da Protegidos e eu passei, mas ainda não está completo. Então, eu ainda tenho o projeto de sentar com cada pessoa da escola, principalmente da parte de comunicação, de passar tudo que eu tenho. Isso não pode ficar... Aliás, isso não pode ficar, por incrível que pareça, aqui dentro. Está tudo aqui. Por incrível que pareça, um resumo de tudo que eu já fiz, mais de 5 mil fotos, estão dentro de uma caixinha dessa. Claro que eu tenho uma copa em casa, né? Porque vai que perde isso aqui, eu tenho uma copa em casa. Tem que ter. Tem um meu desse aí que está desaparecido, eu estou preocupado, porque a minha vida está nele. Então... Está parecido, ele está encaixotado, mas eu... Então, um dos projetos é sentar com o pessoal da comunicação de cada escola de samba e passar tudo que eu tenho, referente a cada escola de samba, porque ir a Protegidos vai ser muito beneficiada, porque tem muita coisa. Pode passar aí, Cauê. Mara que a gente precisa, tem dois ali já. Vamos lá. Ó, continua aí, ó, o barracão. Vai mostrando as fantasias sendo confeccionadas. O Julinho dá para vir pela metade aqui, ele já estava magrinho na foto aqui, então. Mais ainda. Esses são detalhes que eu gosto muito, porque é um lado que não aparece para o público em geral. É o bastidor. É a madrugada dentro, né? É ali a mão na cola. Botou o seu tal na cabeça lá no momento de descontração. Que horas deveria ser isso, né? A madrugada é maravilhosa. A madrugada é silenciosa. Meu Deus. Uma vez a gente estava no Salto Ramos, era quatro horas da manhã assim já, não tinha mais força para colar nem para nada. Daqui a pouco me surge o Duduco de sereia. Subindo a rampa, a rampa lá do colégio. Aí pronto, aí já começa toda a rir, aí já energiza todo mundo. Ele está no Rio de Janeiro, né? Está morando no Rio de Janeiro. Catarina da Lapa. É, Catarina da Lapa. Ô, Fátima, tu tens noção de onde é que poderia ter sido isso aí? Que isso aí pareceu a casa de alguém, né? É. Normalmente era feito em alguma casa? Era feito na pensão da Didi, muitas vezes foi feito. Teve uma, às vezes alugava um espaço, né? Como foi no Epic uma vez. Outra vez foi ali perto do Veleiros da Ilha, uma casa também que se alugou ali. Tinha vários lugares. Mas isso aí então deve ser na casa da dona Didi, porque acho que tem uma foto aí que vai dizer tudo. E às vezes também... Os troféus ficavam na casa dela? É, ficavam. Acho que sim. Vinha embaixo. É, é. Então vamos ver. Vamos ver a próxima. Às vezes, ainda acontece, né? Determinadas famílias confeccionam uma ala. Ah, sim? Espalha-se pelo maciço, pela região toda. Ó, tem três alas lá no Monte Cristo. É, mas nesse tempo aí... Quatro no maciço. Cinco palmas. Era muito concentrado. Era muito concentrado. Era mais concentrado. Eu acho que a gente vai matar charada porque... Não se tinha isso costureira. Eu acho que a gente vai matar charada. É na casa da dona Didi, porque deu uma foto pra mostrar. É, é. Eu acho que é próxima. Ainda é uma parte das fantasias de... A gente fez no 15, no Clube 15, no 15. Foi lá, lá foram feitos também. Meu Deus, que qualidade boa dessa salsinha. Não, ela é a foto original, foi revelado negativo, né? Então, isso aí pra escola pode explorar em altíssimo nível, né? Pode passar, Tiago. Quem é o do meio? Alguém lembra? Aqui é a Zita, eu acho. Zita? É ali, não, é o... Ô, meu Deus, da Coloninha. Pena Verde. Pena Verde. Pena Verde. Pena Verde. Não estou te falando... O que o Marcelo falou e o Silvio falam, é tudo... Oriundo da Protegida. Pena Verde, que todo mundo conhece ele como Coloninha, né? Porque é um agitador. Mas está aqui provado, né? Não, presidente da Copa na primeira foto da Protegida. Julinho, o sobrinho da Uda. Estilo, estilo. E legal dessa foto são, de fato, as costureiras. Sim, mas era na casa. As costureiras não levavam, como agora, né? Fecha com a costureira, ela vai lá, pega o tecido e ela faz e traz, né? Na época, não. Era feito no barcão. Ela não tinha como levar, né? Minha avó tinha uma dessas. Aliás, o que aconteceu, para mim, foi o contrário. Meu avô, na época que faleceu, minha avó trouxe a máquina dela para a casa do meu pai. Aí eu fui morar na parte de trás da casa com ela. E brincava de motorista ali, embaixo, né? Brinquei muito, né? Ah, o motorista, uma tampa de panela, né? É, que era legal. Vamos para a próxima. Então, matamos a charada. Essa foto, de todas as fotos que eu tenho do acervo, cerca de 5 mil fotos. Assim, se eu botar 3 fotos, assim, para escolher, eu ainda não escolhi as 3, mas uma delas é essa aí. Ela cuidava muito das coisas do protegido, né? Olha os troféus aqui, ó. E tinha... Ela andava sempre com a chave pendurada do... Onde guardavam os armarinhos, as coisas, né? As linhas, as lantejolas. Tamanho, troféu, né? Essa foto aí, essa foto aí... Ela morava na Álvaro de Carvalho. Teve um ano que ela morou ali. A pensão era ali, né? A pensão era ali, dos jogadores do Havaí. E ela fazia pensão para os jogadores do Havaí. Sim, ela começou lá perto do Havaí, né? Do Adolf Konder. Do Adolf Konder era junto ali. Depois foi para o centro, né? Depois ela veio para o coração da cidade. Essa foto aí, eu usei... Olha, eu acho que... Aquele trabalho que a gente fez na Liesf foi uma das primeiras fotos que eu postei do acervo do Carnaval. Se não, foi a primeira. É, eu acho que sim, porque tu pedias as fotos para mim e tu fazia o texto. Deixa eu perguntar. A Protegidos ainda tem esses troféus? Não. Não? Nem sei. É uma pena. A gente está com um projeto de resgatar impossível, né? De repente podia divulgar, né? Entre o pessoal da Velha Guarda, o pessoal... Pessoal, quem tem coisas sobre a Protegidos... A minha ideia é de a gente vai, de alguma maneira... Além dos Antigos, tem o Marinho, o senhor se ouviu, né? De repente fazer um concurso de algum designer. Eu sabe que, pô, o que queira... A gente tem que fazer os 26 troféus de títulos da escola para que a gente consiga fazer uma sala de troféus no Barracão. Foi muito rápido. Pode fazer uma épica, né? Fazer, é, mas... Olhando, sim. Mas, é... As cabeças. Eu fui na Beixa Flor na última semana na Portela e eu ficava lá na ficha daquela sala, só coisa assim, gente, que loucura, é quanta história. Isso é um darte de ouro, coisa muito antiga, que é a história da agribiação. É uma casa da memória da agribiação. Eu participei uma vez do Museu do Carnaval, que foi ali onde é o... Na Praça XV. Coisa do SESC agora, ali, né? É, agora é o Museu do Carnaval. É, aí ali a gente fez uma vez o Carnaval e tinha muita coisa, trouxeram muita coisa. E daí, depois, eu disse que... Eu fui atrás desse material aí e me falaram que... O Dico doou muita coisa, o do Zucco, tinha... Negatid. É, tinha as faixas da... Tinha um outro... Lelela, e muita coisa assim. No próximo programa, eu vou trazer fotos da Casa da Memória que eu tenho aqui no HD. Eu participei. E mostra muita coisa. E provavelmente vão ver coisas que se perderam. É, o Renato... Eu fui atrás e me falaram que botaram em sacos e me levaram para a Concap. Eu ia falar agora, tem uma criança... Olhando para ela aqui, para o trabalho dela. E admirando o troféu, né? Aham. E as cabeças, né? As cabeças... As cabeças. A qualidade que serve para hoje. Porra. O tamanho da lantejoula ali. É, ela ali, ó. A tampa. Pode seguir, Tiago. Essa aí... E aí já é o desfile. Olha aqui o pavilhão aqui no meio. É. Olha aqui o mercado público. 1972, Avenida Paulo Fontes. Olha o povo lá. Olha a decoração do Carlos Magno. Carlos Magno. Uma cara sempre lotada, né? As mulheres de chapéu e sombrinha, né? É, depois não deu um foco bem... Era muito forte isso, né? Era muito... Que ano que é isso aí? 1982. Era muito... Quem estava... Não sabe, né? Que ano mais sabe o que é o nome dela. Era a sombrinha e o chapéu. Mal dá para ver o destaque aqui, ó. Tem uma fotografia antiga, que era protegido, que tem... O pai saiu, o pai, o pai do Carlão... Comissão de crepe? Saíram tudo na comissão de crepe. Os grandões, né? Nilo. Tudo de... Nilo. Os grandões sempre vinham na comissão de crepe, né? Quando se tiver... De frac, de cartola. Isso. Isso aí. Acho que o seu Jairo, lá do Moura do Céu, também... É, tinha muita... Eu vi umas fotos da capa preta. Na época, era só homem, né? É. Os guardiões, né? Pode seguir, Tiago. Olha aí o destaque, ó. Dá para ver. Dá para tentar descobrir também quem é, né? Se botar, por exemplo... É uma situação que eu sempre pensei. Levar isso para dentro da escola e descobrir quem é essa pessoa, né? Alguém vai dizer quem é. Essa é minha filha, minha sobrinha. Alguém que desfilou da... E a sobrinha também. Porque com certeza não é alguém... Não é um turista. Está na cara que é alguém da comunidade. Não. É, porque antigamente não tinha muita gente de fora. Uma ideia para a execução do desfile. Isso aí é uma referência... 75 anos. O velho antigo lá. O velho continente. As madames, a elegância de época. As sinhazinhas. Isso aí. Você dá para fazer uma viagem... Não. Ah, no velho continente. Com Andrei Cunha. É. E atrás... Conheciam, né? E atrás, eu acho que é as baianas, né? É. Ali. Não é a mesma ala. Não, é a mesma ala dessa daí? É mesmo. Remetendo ao passado. É, o Massala está maluco. Minha mãe... Hoje já seria lindo. Comprar esse tecido todo aí. Hoje já seria lindo, viu? É. Tinha a ala da Laurecy também. A Laurecy é parente da Maristela. Maristela Figueiredo. Mãe da Maristela, né? A Laurecy. Elas tinham uma ala forte também. Que elas mesmas faziam a sua fantasia. A minha irmã, a Lourdes, fazia parte. Maristela, a Maria Cristina, que foi o porta-bandeira. É. Pode seguir, Tiago. Esse é um carro de 1989. Carro não. São... Como é que chama? Tripé. 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 E um cara ali empurrando. É. Já no final aqui. Já no final. Uma ribestra gentil. Fiz muito isso. Só com o tempo. Já passou. A outra passada aqui. A primeira é incrível já. É, já era incrível. Primeiro ano da Aniquilha. Cabine de madeira lá em cima. Só com o tempo ali, ó. Só com o tempo do Júnior. Era bom esse som. É. Aliás, eu acho que... Não foi na verde, não? Só o último ano eu acho que o tempo saiu. É, no 2023 não foi com eles. E eu tenho fotos do... Tudo é. Eu tenho fotos do Júnior em 1980 e... Olha, 84, 85. Já era com o tempo. Já era com o tempo. Já era com o tempo. É isso. Pelo visto que os protegidos falavam sobre os odichais. Aqui falava sobre o Pindorama, Orson. 89, acho que é Pindorama. Falava sobre a chegada dos europeus, o Brasil, alguma coisa nesse período. Nesse período aí, a arquibancada da Neiva Querida era vazada ainda. Entrava o vento pelas pernas. É. E só tinha essa parte aqui, essas duas da frente. Lá ainda estava no esqueleto as outras duas. Aliás, tem uma foto que mostra isso, né? Tem. Lá, a foto tirada lá de cima do Mocotó. É. Pode seguir, Tiago. Aqui dá para ver a dona Didi ali, cuidando das crianças. Um carro sobre os elefantes. Ali parece a Yara, né? Mais nova. Aqui eu pensei que fosse alguém da família do Sr. Lilo Padilha. Pois é. A Yara? A Yara é? É a esposa do Lilo? Eu vou muito por isso. Pode ser. A esposa é alguém da família do Lilo. Parecida com ela. A mãe do Lilo. É a mãe do Lilo. É, a mãe do Lilo. É, a mãe do Lilo. É, ela tem o formato, sim, do Lilo. Eu pensei que fosse alguém do Espadilha. Então, é isso aí. E disso, a peruca lá do Lilo. É, olha lá. Que ano que é isso? Isso, 89. 89. Os orixados também. Eu não entendi essa parte aqui do carro, mas... O valor é ele. O valor é ele. O valor é ele. Vocês entenderam de não viver o destino novamente. O valor é ele. O comentarista era o Aldírio Simões. É, o Aldírio, ele foi diretor de Carnaval? Acho que foi em 79. Ele foi... Ele era da televisão e ele era o comentarista. E daí, na hora, assim, pareceu a Maristela. Era a cidadã. Mas tem esse vídeo? Só a pista como era larga. Tem no... De 79, mas é muito ruim. Ah, no 79? Tem no YouTube. Eu vi. Legal. Os camarades aqui embaixo também, né? Do outro lado também. A RCE era... Eu tenho muita gravação da RCE. Roberto Alves, né? É, Roberto Alves. Comentário de um torcedor da Protegidos. O Ayrton. Ayrton Menezes? Não. O Oliveira. O Anitta Oliveira, o Peteleco. Ah, ele foi presidente da Diretura. Isso. Ele me deu aula também. Roberto Kessler. Ah, Roberto Kessler. Pode seguir. Passar um bocado de gente. Falasse do teu avô. Essa aí que é... Essa foto. É ele aqui, não é? É ele. É esse aí. É esse aqui, ó. É ele. O pai do Carlão. Eu acho que é esse aqui, ó. Aqui, atrás do segundo, é o pai do Zezinho Carrisso. Não é o pai do Carlão? Parecido. O pai do Zezinho Carrisso. Parecido com o Carlão, né? É o mestre com o Carlão, né? Aqui dá pra ver lá atrás o Hospital de Caridade. Nós estamos na Rua Tiradentes. Tiradentes. Na Direção. E aqui nós estamos na Praça 15. A Praça 15. Eu tava ali na Fristade. A Protegidos tava chegando. O famoso cabrinha. A direita ali? A esquerda aqui, ó. Lá na Fristade. Esse aí. Esse era o teu avô? Ele tocou muito na Praça. Muitos anos. Muito. Que elegante, né? Só a roupa da... Sapato combinando com o círculo. Olha o chapéu, né? Gravata borboleta. Uma jaquetinha, né? Olha o detalhe. A lateral da calça. Pra rememorar. Isso aí é anos 50, anos 60. Isso aí é início dos anos 60. 60, por aí? Mais ou menos isso. Essa foto a gente fecha. Essa foto eu já tinha visto. Fecha um pouco da história aí da Protegidos. Que é gigantesca, né? É. Que é gigantesca. É isso aí. É maravilha. Maravilha. Olha, tá acabando o programa. Faz que eu falasse uma barbárie da gente. Falar da Protegida sempre é fácil, né? É que assim, ó. A gente senta aqui. O tempo vai passando. A gente não percebe. Mas são duas horas. Se deixar, a gente fala dez horas. E é bacana, gente. Bacana demais. Falar de carnaval é muito bom, né? Receber você. Carnaval é falar de cultura. Falar das pessoas, da nossa cidade, das nossas comunidades. Da história da gente, né? Dos queridos da gente. É. É um tempo que a cidade... Alguns não tão queridos. A cidade era mais um maciço pra cá. A cidade era um maciço pra cá. O centro da cidade, o continente também. Então a cidade se desenvolveu, cresceu. E temos aí escolas de samba espalhadas por todas as regiões. Não é, ô Lúcio? Que é da New Generation aí. Nova geração. Mas chegando na reta final, gente, eu queria saber o seguinte, Fátima. Falasse do desfile, né? Desfile do Contestado. Foi o mais marcante da Protegidos. Teve algum, assim, que tu achasse que a Protegido não vai bem esse ano? Celsinho, né? É? Eu acho que a Protegido ganhou no ano do Celsinho por ser o Celsinho. Achasse que aquele ano não ia dar. Eu achava que não... Tanto é que o comentário foi esse na cidade, né? A Protegido ganhou porque homenageou o Celsinho por ano. Mas no pré-carnaval o negócio não tava legal. É. A Colônia cantou Boca da Noite, sendo histórico. E daí foi muito polêmico, né? Porque foi empate. É. Tava na frente, tava na frente. Daqui a pouco a Protegido empatou. E era um carnaval que eu achava assim, olha, mas surpreendeu. Mas deu. Ô! Tá lá mais um título. Tá ali o torpéu. Tá lá nos anais. Da nossa história. De 75. Qual é o que ele chama do leite encanado? Qual é o carnaval mesmo? Leite encanado. É esse aí. Não. Leite encanado. Leite encanado. Foi o coisado de candidato. É o outro. Se quer, se não 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 quer. É esse que o neguinho não quer, se não quer, se não quer, se não quer. Gente, se levanta a saia, a rapariga pode dizer isso. É esse aí que o neguinho cantou. A gente também homenageou o Aldírio, né? Dormir prefeito e acordei palhaço. Isso é a frase do patrão. Leite encanado. É coisado de candidato. Falou, menino. Leite encanado. Leite encanado. Teve candidato que propôs leite encanado. E no começo... E no começo, o samba era o samba do rio, né? Não tinha samba aqui. O protegido cantou muito samba. O impero serrano. Samba do rio. A mangueira. A protegida tem uma história parecida com a portela, né? A portela mais antiga, mais vez campeã. É bem tradicional, né? Tipo a portela. Parecida. As cores não são parecidas, mas as histórias... Não, a nossa é a grande rio, né? A grande rio que tem as coisas. Falando já no Carnaval 2024, de fato, Marcelo. Como é que está essa questão de tratativa? Eu vi ali nos bastidores que tem 99,9999% de chance de ser em dois dias de decílio, né? Nascer-se no sábado. Porém, será que está televisionado somente um dia? Nossa. Essa questão de dois dias, eu acho que está muito certo, assim. A não ser que vai abrir uma licitação de uma empresa privada, que essa empresa chegue e não queira, assim. Mas eu acho que as tratativas já vão ser para que essa empresa queira fazer isso em dois dias, assim. Eu acho que... Eu creio que sim. E essa questão da televisão foi um... Eu falei, olha, a gente tem que sentar com a televisão, a gente está perdendo tempo, a gente está há quatro meses no Carnaval. Eu falei isso aí para o palanço. Eu falei isso aí uns três meses atrás. Dois, para não ser muito... dizer que é mentira a nossa aqui. Eu falei uns dois meses atrás. Cara, a gente tem que sentar com a televisão para dizer assim, o seguinte, amigão, a gente pode ser que tenha dois dias de desfile. Como é que vocês vão querer fazer? Ah, deixa, deixa, deixa. Os caras vão fazer. Eu creio... Me falaram... Não, mas eles vão... Já falei, eles vão televisionar uns dois dias. Tomara que sim. Tomara que sim. É o correto, né? Tem recordeios para isso. Tem canal para isso. É o correto. Vamos torcer para que isso dê certo também. Não só o televisionamento, mas o espetáculo em dois dias. Uma hora tem que experimentar. Chegou a hora... E a cria das campeãs também, né? Chegou a hora de experimentar. E é trabalhar para dar certo. Mas, gente, estamos encerrando o nosso episódio especial de aniversário de 75 anos de Os Protegidos da Princesa, a Majestade do Carnaval de Florianópolis, que tem o nosso respeito e o respeito da cultura do samba. Fátima, te agradeci pela presença. Muito obrigado. E as portas estão sempre abertas para as informações e para as histórias do carnaval. Eu que agradeço pelo convite que o Marcelo me indicou. E muito obrigado por fazer esse programa em homenagem à nossa escola, que tanta história, tanto título trouxe para a nossa cidade, que é o nosso amor maior, que vem do Mocotó. E muito obrigado. Continue com esse programa, que é muito bom de assistir. Eu sempre assisto. O último, eu ainda não vi, que foi com a Gi, né? Sim. Esse eu não... Mas eu sempre vejo. É muito bom ter alguém preocupado com as coisas do carnaval antes do carnaval, né? Para todo mundo saber onde vai, qual é o enredo, quem é esse, quem é movimentar. Muito obrigado. Bastante sucesso. Agradecemos, Fátima. Muito obrigado mesmo. Marcelão, te agradeci pela presença. Estamos sempre à sua disposição e da escola. A gente também acha que a nossa executiva está sempre à disposição. Sempre que precisar de alguma coisa, a gente está disponível para falar de carnaval, falar da protegida. Eu não poderia passar aqui sem agradecer a nossa diretoria executiva, o nosso comitê gestor, pessoas que trabalham muito, em especial a nossa comunicação, que correram, fizeram. Uma das poucas vezes que eu só venho assim, eles fizeram tudo, agradeço. O Dudu também, que estava na função junto, eu acho que é de suma importância. E a gente tem uma diretoria que trabalha muito, muito árduo. A gente está nesse momento com pessoas em São Paulo fazendo preparações para a escola. acho que a gente está trabalhando bastante, a gente está se dedicando muito para que a gente consiga fazer um grande carnaval em 2024. E não poderia deixar de agradecer a minha família também, que é a base, né? Acho que por mais que eu esteja fora de casa por muito tempo, a minha filha pequena, ela ficava meio assim comigo. Também eu estou mais fora de casa do que em casa. Agora não, ela já está mais acostumada, ela já vai para a reunião e tudo, mas a dedicação que a gente tem por carnaval para a nossa escola é muito grande. O Fátima está aí, é uma prova viva disso. A gente é muito novo, mas a gente se entrega, a gente se doa, a gente briga, a gente se mata, a gente se mata lá em reuniões. Mas é pelo bem da escola, pelo bem do carnaval, é que vocês continuem falando de carnaval, falando de carnaval de Florianópolis, do Rio, é importante também, a gente sabe, mas falar de carnaval daqui é muito importante, até para que pessoas daqui, empresários daqui, tenham essa vivência, essa porra, dá para a gente apoiar também que não é só bagunça. Então, obrigado, a porta da nossa escola está aberta, dia 11 do 11, esperamos vocês lá, de repente vão lá, vai ter uma chamada ao vivo lá, não sei o que, a nossa casa é a casa de vocês, fiquem à vontade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigado, Rodrigo. Valeu, valeu, valeu. Da Nossi, Jorge, Lousso. Lousso, eu vou perguntar para você, tem um apanhadinho rápido aí para a gente terminar o programa. Estourou o tempo, após todo o tempo. Deixa para a semana que vem. Então tá. Maravilha. Então tá, gente, agradecemos a todos que fizeram parte desse contexto, do episódio especial sobre o aniversário da Protegido, 75 anos, e vamos fazer também com as demais agremiações. Obrigado, um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí e aí e aí e aí